Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Medeiros, para a gente passar com vocês todos os detalhes, a transmissão e analisar também o jogo de Arthur Jorge. Hoje tem Portimonense e Braga, daqui a pouquinho, daqui a 10 minutos, a bola vai estar rolando lá em Portimão, para esse jogo da Liga Belém, lá em Portugal. Pode ser aí a despedida do Arthur Jorge como treinador do Braga, ele que está vindo aí para o Botafogo. Hoje a gente teve um susto, um certo susto aí, coisas que saíram lá em Portugal, depois o John Textor já deu entrevista aí, falando que o acordo está assinado e a gente manteve então a nossa live aqui, para a gente passar um pouquinho desse último jogo lá do Arthur Jorge no Braga e o convidado aqui sempre são vocês. Na bancada comigo está aqui o Bernardo Gentili, que vai estar comentando o jogo com a gente. A gente vai testando alguns comentários aqui, né Bernardo? Sobre... eu já chamei de Bernardo pela primeira vez, cara, foi até estranho, tu viu? Parece, né? Eu estou acostumado com essa normalidade, né? Eu estou acostumado a se chamar de Bernardo. É, mas é isso, estamos juntos, meu Deus. Prazer sempre estar aqui contigo. Chamou, estamos aí sempre, sabe disso. E vamos vamos secar esse... Secar? A gente vai secar ou a gente vai torcer para o Braga, hein? Ficou a paração. É, exatamente. É isso que eu ia perguntar. Vamos torcer para o Braga? Vamos torcer para o Portimonense? Tem uma galera que ficou meio bolada, falou que ia torcer para o Portimonense, rapaz. Eu falei, ah, não, quero ver o Braga jogar bem, né? Quero ver já um pouco do estilo de jogo aí do Arthur Jorge. Eu assisti alguns jogos, né? Algumas reprises de jogos. Eu já tinha assistido, por exemplo, aquele jogo entre Braga e Real Madrid pela Champions. Rápios. Mas agora a gente tem um olhar um pouco diferente, né, o Gentili? É. E primeiro que a live vai ter, não vai ter? Vai começar, não vai começar, não vai... Lembrou isso aqui, né? Hoje não! Hoje não! Hoje sim! E teve? Então vai rolar a live, vai rolar a narração do jogo, né? É lógico que... Eu não sei ainda o que eu acho porque você tem que torcer para o Braga, você não sei. Eu quero ver o bom futebol porque isso quer dizer que o técnico é bom, né? Então é isso que a gente espera no final das contas. É agora, o que vai acontecer? Tomás, eu confesso que eu estou bem ansioso também pela coletiva de imprensa que vem depois, né? Ver o que ele vai falar, se vem, se não vem, se está certo, não está. Está todo mundo hoje por isso, né? Acho que é um momento importante para o Botafogo aí na temporada. Perfeito! Então, a gente vai passar aqui com vocês a transmissão e pode ser que tenha surpresa, hein? Não quero falar, não, porque pode ser que tenha uma surpresa muito boa para vocês aqui daqui a pouco, tá? Vamos ver, vamos ver. Quem ficar nessa live aqui, pode ser que a gente tenha uma surpresa. Daqui a pouco eu conto para vocês. Daqui a pouquinho também vai começar no Star Plus, né? Lembrando para vocês, a nossa transmissão vai ser em áudio, porque senão a ESPN vai derrubar a nossa transmissão. Então, eu estou com uma televisão aqui na minha frente. Faça igual eu, né? Eu coloquei aqui a televisão aqui, vai ficar no mudo e a gente vai ficar comentando aqui o jogo, né? Vai analisar para vocês. Obviamente que eu vou fazer uma narração aqui do jogo, assim, mais tranquila, né? Para vocês saberem mais ou menos como é que está o jogo, a narração do gol, né? Saiu algum gol, como é que está o lance, para vocês não ficarem perdidos, né? Mas façam isso. Coloquem a transmissão aí na Star Plus, na televisão de vocês, no mudo. E fiquem conosco aqui na transmissão do YouTube com comentários botafoguenses, né? É sempre melhor um comentário botafoguense, né, gente? Ah, a gente não vai ver o jogo do Braga. A gente vai ver o jogo do Braga com o olhar do botafoguense, né? A gente vai ficar trocando ideia, vendo as questões que também a gente pode falar. Pô, mas esse atacante aí é bom, mas, pô, parece que o Júlio Santos poderia fazer essa mesma posição. A gente vai começar a olhar, né? Olha só então, hein? Olha só então, Gentili. Me ajuda aí no inglês. Eu falei que ia ter surpresa, né? Ih, rapaz. Me ajuda no inglês aí, porque o ONU está na área. É, o Bós está na área. É, então vambora lá. É um prazer. Bem-vindo, John. Bem-vindo. Olá, bom dia. Olá, meu amigo. Como você está? Bernardo. Bom de ver você, Matheus. É maravilhoso. Bom de ver você também. Eu estou aqui no Dubai. Quem vai traduzir para mim? Eu. Maravilhoso. Ok. Não, eu estou aqui no Dubai. Eu vou estar viajando para Lyon. Eu vou assistir o jogo com o novo coach. E ele está no caminho para o Brasil. E aí eu vejo toda essa coisa louca na presença. Então eu pensei que eu ia chamar vocês e falar sobre isso. É, o John fala que está indo para a França agora, né? Vai acompanhar o jogo do Lyon. Ele vai acompanhar o jogo de lá. E também, para ele, está tudo certo. E não está entendendo tudo o que aconteceu na imprensa local, lá de Portugal. Então, antes da viagem, ele falou assim, pô, vou falar com os meninos, né? Os rapazes aí da nossa mídia independente aqui do Botafogo, para esclarecer toda a situação. Então eu... Olha, fala para ele que a palavra é toda a mídia. Eu falei com o coach, Arthur, há cerca de 30 minutos atrás. Ele está se preparando para o jogo. Olha, nós temos um acordo com o clube. Tudo foi bem-vindo. Eles foram pagados 3 milhões de euros, algum dinheiro, alguns créditos de jogadores no futuro. Tudo parece bem-vindo. E aí eu ouço todo esse som de Portugal, mas eu espero que eles honram o contrato. Eu não sei... Quando os clubes fazem isso, eles normalmente honram os acordos. É tudo registrado. Então, é o que eu sei. É, ele diz aqui que há cerca de 30 minutos ligou para o Arthur. Falou com ele agora na preparação do jogo que ele vai ter. Então, tipo assim, ele está se preparando para o jogo. E o Texter ligou para ele, para falar com ele. E disse que está tudo certo. Ele está preparando o jogo. Tem um contrato assinado. O contrato já... Ele diz que até, inclusive, que foi pago já, com 3 milhões de euros, né? Pela participação, para trazer o jogador, o treinador aqui para o Botafogo. Que, inclusive, também, com algumas promessas de venda futura de jogadores, pelo que eu entendi. Então, olha como é que já está bem especificado o negócio de que está tudo assinado. E que, quando está assinado, ele espera que os clubes que cumpram o que está sendo feito para não desdobrar para coisas maiores. E ele realmente não está conseguindo entender o porquê de tudo que está acontecendo na imprensa portuguesa. Por que tudo saiu tanto do controle assim? De qualquer forma, vocês têm... Eu só tenho um pouquinho de minuto. Sim, sim. Question. Vai, Matheus. O que você quer perguntar? É, então, assim, eu queria perguntar quem é que vem junto com o nosso querido Arthur Jorge. Passa essa pergunta para ele ali também, né? Certo, a gente já está vendo que está, né? Ele acabou de falar que está assinado e tudo mais. Quem é que vem junto com o Arthur Jorge aí para essa comissão técnica tão importante? É, texto. Medeiros asked if that is all okay. So, who is gonna be with Arthur here in Botafogo? Is bringing all the guys with him? Yeah, in fact, I just sent to your WhatsApp a list of the biographies of the assistants that are coming with him. Did you get that? I sent it right before this call. Ele mandou para você a lista de todo mundo que vem na comissão técnica. Você recebeu no WhatsApp? Então, eu posso passar? Pergunta a ele se eu posso passar. He may tell to everybody who is coming. Yeah, that's the list. Those are the guys that are coming. Okay. John, we have in Botafogo some situations that Manafa case that is right, is signing, is not signed. So, a hundred percent is signing the document with Arthur. Yeah, the agreement for the payment from Botafogo is guaranteed by Eagle Football, of course. It's a confidential agreement, but it is signed and it's signed by the club. The terms are agreed to with the coach. The coach tells me he's very excited to come. And there's really no explanation for why they asked us to hold off communication until after tonight's game. And then they put noise in the market as if the deal is not done. I suspect maybe they're trying to get another coach from another team and they're negotiating and who knows. Maybe they don't want this to be all that clear. And I am somewhat offended by it, right? Because we have our own communication. We've got an important week. We paid a lot of money in this agreement so that everything runs smoothly. So, I'm not too happy about this reporting. But I don't know that it's coming from the club. It could... Who knows? I don't know where the noise is coming from. Do you have any thoughts about he didn't come? Don't come anymore? Oh, the coach? Yes. Oh, no. We have a signed agreement. The coach called me before his game tonight. Says he's coming. So, let's do it. Okay, signed. Yes. I have to break into this. I just noticed. Look at this. It's a bunch of free Red Bulls here at this hotel. Do you think I'm allowed to take this? Yes. Let's drink. No? The coach? The coach said Red Bull is terrific, but Red Bull is shit. Pedro Caixinha, okay. Bye-bye. All right, guys. Joe, that is something you want to tell about to the fans. They are crazy here. So, you can leave a message for them. Look, you know, football is noisy. Football is complicated. I can't explain some of the behavior in different parts of the world. I think we just have to do straight, honest, good business. Every now and then we run into people that play things differently. And that creates noise. It creates what we call the soap opera, but that's why they call it a soap opera. It's fun to watch. Yeah. Not so fun, right? Oh, Gentile, o John pediu pra gente ser até um pouquinho rápido aqui, né? Então, faça pra ele um obrigado, assim, um agradecimento do canal, e no modo geral também, porque, assim, foi muito importante essa relação de confiança que ele tem comigo, né? Com o John, assim, agradeça em meu nome, porque a gente conversa quase que diariamente, né? Então, pede obrigado a ele por mim, né? John, Matthews, me, and the fans, just thank you for your presence. It's very tranquilized to listen to you talk about it, and that's it. Very thank you for everything you've done for us. Well, thank you so much. You know, we've had some crazy times. Last year was crazy. You guys know that I'm not going to let what happened last year go unchecked. You know, we've got a new season to look forward to. We have heavy, 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 heavy evidence, 100% proven that Palmaris has been the beneficiary of match-fixing for at least two seasons before us. I'm sorry that's going to create a lot of noise, but my evidence is 100%. It's going to the prosecutors, so we can just play football. But I'm here to defend the honor of our club, and the players now have to play, and the fans have to do their thing and love. But it's a fight, it's a struggle, and we're in it together. But I can assure you nobody's going to be fixing matches against us this year. I promise you that. We appreciate it. Thank you so much. Obrigado. Obrigado. Thank you. Thank you, John. Bye-bye. 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 É isso, rapaziada. É isso. Então, gente, assim, o Braga acabou de abrir o placar com o Bruma, né? Cruzamento do Fernandes, camisa número 11. O Bruma fez 1x0, camisa número 7, ponta esquerda do Braga. Mas, assim, é impossível a gente não dar prioridade ao John Textor, né? Então, por um ótimo motivo, a gente atrasou um pouquinho aqui a transmissão. E a gente vai comentar rapidamente aí. Eu vou deixar o Gentili traduzir aí as últimas palavras dele. E aí, depois, a gente passa aqui para o jogo aqui. Mas, assim, eu estou muito feliz, né? Estou muito feliz aqui para aparecer. É, perfeito. Parabéns, Mandeiros. Antes de mais nada. De verdade, tiro onda. E eu percebi que o tempo do Texan estava meio corrido. Ou seja, percebi nos três dias dele. Então, eu fui falando sem traduzir para depois a gente traduzir e ficar todo mundo por dentro. Mas, vamos lá. Ele garantiu que o contrato está assinado pelas duas partes, pelos dois clubes, tanto o Botafogo quanto o Braga. E que o técnico está de acordo com tudo isso. Perguntei se tinha alguma chance de dar errado a situação. Se ele tinha algum pensamento de dar errado. E ele disse que não, que não tinha nenhum pensamento disso. Acabou de falar com ele. O cara está feliz e está querendo vir. Então, provavelmente, se o treinador não aparecer na coletiva falando que está feliz, pô, o cara teria sido um baita de um ator. Tem vaga na Globo para as próximas novelas. Falando em novela, ele diz que muitas vezes vira novela mesmo. E que as novelas são gostosas de assistir, são engraçadas, né? De acompanhar. Eu falei, mais ou menos, hein, Texan? Porque tem algumas novelas que a gente fica pouco de saco cheio, né? Ele brincou, lógico, com tudo isso. Fez uma brincadeira com o Caixinha ali, que eu não tinha entendido de primeira. Eu estava entendendo que ele estava querendo pensar que iria tomar um Red Bull. E aí ele fala, né? Na verdade, ele estava fazendo uma piada sobre o Pedro Caixinha, né? O técnico do Red Bull, que ficou pelo caminho. Mas é isso. Está bem confiante. Várias vezes falou do acordo que está assinado, né? Meu Deus. Pelos dois clubes. Reiterou várias vezes que o técnico está assinado. Ele está ciente de tudo isso e que está feliz e quer vir para o Botafogo e está tudo certo. E ele está viajando para Lyon agora, na França. E foi tudo isso. Me perdoe se eu deixei passar alguma coisa, mas... Não, eu acho que o mais importante é isso, né? É claro que a tradução aqui, a gente dá um resumo aqui para a gente, pelo menos, conseguir entender o que ele falou, de fato, né? A zoeira dele com o Red Bull foi bem legal, assim. Já está até viralizando lá no Twitter já a zoeira que ele fez. Mas, assim, o importante é... Está contratado, então, o treinador. Já está assinado. Já está pago. Conversou há meia hora com o treinador. O treinador está agora em campo. Inclusive, a gente vai começar a fazer a transmissão agora do jogo. Já tem seis minutos de jogo. Já está 1x0 para o Braga, né? Meu Deus, só para terminar... Diga. Eu esqueci de falar uma coisa importante que o Jefferson lembrou aqui. No final, ele volta a falar da manipulação de resultado. Ele diz que tem provas de manipulação de resultados a favor do Palmeiras. Ele fala isso, inclusive. E que as coisas já estão correndo na justiça. E que em alguns... Aí ele não deu prazo. Eu ia perguntar para ele se tinha algum prazo. Mas caiu a conexão dele. Depois ele volta já se despedindo. Então, não deu tempo para perguntar se tinha algum prazo de quando essas provas vêm à tona. Mas ele falou abertamente sobre manipulação de resultados. E foi envolver o nome do Palmeiras, sim. É, isso é importante. Então, informação em primeira mão aqui no canal do Medeiros. E enquanto você estava falando, até o Bernardo do Central Botafogo. Um abraço para o meu amigo Bernardo, que está de olho aqui na live. Até veio me mandar isso também no WhatsApp aqui agora. Dizendo o seguinte. Matheus, importantíssimo você falar o seguinte. Estou vendo a live. O John disse que tem provas pesadas. 100% comprovadas de que o Palmeiras tem sido beneficiado pela arbitragem. Pelo menos nos últimos dois anos. E que isso vai ter barulho. Então, Bernardo, obrigado pela ajuda. Ele falou exatamente isso. Vamos aguardar, então, o John falando abertamente que o Palmeiras tem sido beneficiado. E com provas 100% comprovadas de que o Palmeiras está sendo beneficiado pela arbitragem por pelo menos dois anos. Então, provavelmente, a notícia já vai estar nos grandes sites daqui a pouco. E ele encerra dizendo que vai lutar pela honra do Botafogo sempre. E que ninguém vai mais fazer nenhum tipo de arranjar resultado, por exemplo. Manipulação de resultado em jogos do Botafogo. Vocês podem ter certeza disso. Foi o que prometeu o John Teres. Foi isso. É isso. Então, antes da gente ir para o jogo. Eu sei que está todo mundo vendo o jogo também. Mas está ligadinho aqui na live. O John, antes... Por que o John entrou nessa live, gente? Eu fui perguntar para ele. Perguntei para ele. John, está tudo certo mesmo? Ele falou, Medeiros, está. Inclusive, o John me mandou um PDF aqui com o staff. Com a comissão técnica que virá junto com o Arthur Jorge. E aí, a minha pergunta para ele ao vivo, aqui, foi o seguinte. Eu posso passar para a galera essa comissão técnica? Me libera passar? E aí, ele foi e respondeu, né, gente? Ele falou assim. Pode passar. Eu te mandei o documento agora, não foi? Ele falou, te mandei o documento. Ele falou, te mandei o documento no WhatsApp. Você viu? Aí você viu. Posso divulgar ele? Posso divulgar? Então, pode. Beleza. Então, assim. Eu estou aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E vou passar com vocês. Então, o documento. Se eu posso divulgar o documento, então. A gente passa aqui. Quem é que vem junto com o Arthur Jorge? Informação em primeira mão para vocês aqui agora. Na live do canal do Medeiros. E eu vou apresentar aqui a tela com vocês desse documento. Que é um, na verdade, é um PDF, né? Aqui, de apresentação. Essa é a grande verdade. Opa! Então, assim. Olha como é que é o nível, né? Você já está falando da possibilidade. Não. De... Voltei, né? Voltei, olha. O quê? Voltei. Eu tinha dado uma travada aqui para apresentar a tela, rapaz. E, rapaz... Aí, é. Mas você vê como é que ele está confiante, né? Eu vou até colocar aqui para você. Ligou para o cara 30 minutos antes do jogo. Ligou para o cara. O jogo já começou. Gente, segura aí. É. É. Tem 10 minutinhos de jogo. Está 1 a 0. A gente já vai para o jogo já. Mas essas informações que a gente está passando para vocês aqui é em primeira mão. E a live está explodida. Aqui está um sucesso. Então, a gente vai passar aqui para vocês o seguinte. A comissão técnica, de forma oficial, John Textor liberou aqui o canal do Medeiros a passar para vocês a comissão técnica que virá para o Botafogo junto com o Arthur Jorge. Tá? Então, compartilhando com vocês aqui na tela. Está em inglês, né? Obviamente. Então, esses são os quatro integrantes, né? Os quatro integrantes aqui da comissão técnica que virão para o Botafogo. junto com o Arthur Jorge. A gente vai passar com vocês. O Arthur Jorge, head coach, né? 52 anos. Novo treinador do Botafogo. Virá com ele o Franklin Carvalho, 36 anos. Franklin Carvalho é sacanagem. É. O Franklin Carvalho é esse carequinha com barba aqui, né? Que é o treinador assistente número um, né? Ele é treinador de processos ofensivos, né? De jogadas ofensivas. Treinamento de metodologia, né? Análises e conexão com o departamento de scout, tá? Então, esse é o Franklin Carvalho. Virá também o João Cardoso, tá? O João Cardoso também. Que ele também é um adjunto aí, digamos assim, né? Um treinador assistente, né? Que também... Ele já fica mais com os processos defensivos. Então, olho no João Cardoso. A galera do Botafogo tá querendo aí uma melhora no sistema defensivo. Esse rapaz aqui, o João Cardoso, é o assistente aí que é focado mais em treinamentos defensivos, né? Conexão... É, conexão com a academia, né? Com a base. Análises, plano de jogo e treinamento de metodologia também. André Cunha, tá? É o analista de desempenho, né? Treinador, analista de desempenho. Responsável pelo departamento de análises, né? Então, André Cunha também é o terceiro nome, 46 anos. E, por último, o Tiago Lopes, né? Completando aí o quarto nome aí. Esse garoto é mais novo, né? É o preparador físico, né? Esse é o preparador físico. Mais novo que eu, hein? Tiago Lopes, novo aí, 27 anos. É o preparador físico. O Medeiros é o preparador físico, sim. Esse é o preparador físico, né? O preparador físico novo, Tiago Lopes, né? Responsável aí pelo departamento de performance, né? Treinador físico, conexão com os departamentos de fisiologia. Então, é isso, gente. Departamento do Botafogo aí, né? Passado pra vocês. Arthur Jorge, treinador. Franklin Carvalho, assistente número um. João Cardoso, assistente número dois. André Cunha, analista de dados, né? Analista de desempenho. E Tiago Lopes, preparador físico. Esse é a comissão técnica, a nova comissão técnica do Botafogo. Perfeito? Perfeito, Gentili. Gostou, Tomis? Tá com medo de cor. Então, sendo bem sincero, conhecia pouco o Arthur, menos aí dos outros. Mas, é bom que tá definido, né? Resolvido. Traz a tropa dele. Espero que eles se unam aí ao Fábio Matias, que é um cara que entende muito de Botafogo, né? Conhece os jogadores, tá fazendo um bom trabalho. E tem muito pra passar pra ele, pelo menos nesse início. Depois, claro, ele vai fazer o trabalho dele, mas o Fábio Matias vai ser importante nesse início de trabalho, né? É, eu tô recebendo críticas aqui porque eu não me aventurei no inglês, cara. Pô, se eu mando o inglês que eu mandei no áudio pro John nos últimos dias, eu acho que o YouTube derruba a live, cara. De tão novo que a minha pronúncia foi pior que o Joel, cara. Foi pior que o Joel. Bora, agora é um novo período pra todo mundo, né? Todo mundo agora vai começar a entrar em curso de inglês. Porque, pô, vem pra ficar. Tá na hora. Todo mundo vai ter que começar a correr atrás aí, porque... Lógico, no texto, a gente se vira. Mete um tradutor pra cá. Exatamente, no texto a gente se vira. Agora, na fala, eu... Tá dentro dos meus objetivos aí, melhorar esse inglês aí a partir desse ano, é isso que eu devo fazer. Eu também melhorar. É, a galera já tá cobrando aqui. Vamos pro... Vamos pro jogo, né? Parece que teve um pênalti agora pro Portimonense, né? Vamos começar. Então, é. Vamos, então, começar essa transmissão aqui. Só agora, quantos minutos tá aí? Diga, gente, ele. Quantos minutos tá aí? O meu tá 15 e 16. Então, você tá... É, você tá na minha frente aí, cara. Você tá na minha frente. Gente, o meu tem 15 e 7 agora aqui. Então, eu vou dar pausa. É. Então, deixa eu... É, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tentar voltar aqui. Aí, foi pro VAR, né? Eu acho que o meu tá atrasado, cara. Então, deixa eu tentar voltar e ir de novo, pra eu não ficar mais atrasado que todo mundo, né? Aí, ó. Tomou um taca por trás com o pisão. Foi o pisão? É, lá. Agora, ó. Tá na revisão já. Eu acho que eu já tô... É. Eu acho que eu já tô já... Já tô alinhado com vocês aqui. Então, pênalti pro Portimonense. O juizão tá no VAR, né? O camisa número 77, o Varela. Sofreu um pisão aí do camisa número 5. Saatse. Do Braga, né? Vai vir agora. Agora, hein? Eu acho que o meu que tá mais atrasado. Tá atrasado aqui uns 3 segundos aqui, ó. A gente tira o meu ainda do que eu. Um, dois, três. Vamos ver. Voltei. Vai falar agora, VAR? Falando agora. Falando agora. Tá conversando ainda com o VAR. Aí, ó. Apitou agora. Fez o sinalzinho do VAR. Deu penal. Aí! Ó, um homem aí. Apareceu um homem. Apareceu o Arthur Jorge na tela agora. Vocês viram? Olha ele na tela aí, hein? Olha ele na tela. O meu ainda tá um segundinho mais atrasado. Deixa eu tentar voltar aqui. Não, não. Fica, eu... É mais fácil eu atrasar o Arthur. Espera aí, eu atraso o Arthur. É, pode ser. Então, vambora. Pelo te confirmar, né? Você que tá na frente de todo mundo aí. A tua internet deve tá muito boa, cara. Eu tô no aplicativo da televisão. Não sei se é isso. Ah, pode ser. O meu também tá no aplicativo da TV. É. O meu tá... Quatro... Ó, 16, 56, 7, 8... Não, 55, 6, 7... Vou dar uma pausa, vou dar uma pausa. Isso, pra gente ficar em linha. Pra ficar... É, isso. Exatamente. Então, pênalti pro... Confirmado, né? Pênalti confirmado. Então, vamos ver quem vai bater, né? O pênalti aí pro Portimonense. Podendo empatar a partida. Então, galera, aquilo, né? A gente vai passar mais informações aqui ao longo do jogo, né? Vamos narrar esse pênalti aqui agora. Um momento importante da partida. E a gente vai continuar aqui conversando sobre o jogo. Falando sobre essas notícias que o John Tector passou pra gente aqui em primeira mão. Então, fiquem na live. Coloquem o jogo no mudo. E assistam com a gente aqui. Tem pênalti. Tá na bola o Portimonense. Partiu, bateu. Gol do Portimonense. Gol do Portimonense. Camisa número 44. O Pedrão faz o gol de pênalti pro Portimonense. Quase o goleiro Matheus pegou, né? O goleiro do Braga. Conseguiu aí fazer a defesa, mas a bola bateu ainda na bochecha da rede. Um a um, então, o jogo. O jogo começou a ficar bom agora, né? Um a um. Agora a gente começa de fato, né, gente? É, é. Pô, começou bem o jogo, né? 18 minutos de jogo, já tá um a um. O goleirão ali foi bem na bola. Quase pegou a bola. E mostrou antes o nosso bonitão ali. Olha lá. Olha o replay. Foi bem na bola o goleiro, né? O zagueirão aí. Vamos passar a escalação rapidinho pra vocês aqui, né? A gente... Hoje foi tudo no improviso, né? Quando a gente devia ter passado a escalação, o John Textor entrou ao vivo na live. Então vamos passar pra vocês a escalação. Posso fazer um negocinho aqui? Diga. Que a gente tá legal. Aí, ó. É, peraí. Tu quer tentar compartilhar a tela aí? É, vou botar aqui, que tem aqui, essa possibilidade com a escalação aí, ó. Hum, aí, ó. Boa. Aí você pode fazer a escalação aí do Portimonense e depois... Aí, ó. Então é isso. Portimonense no 3-5-2, né? O goleiro Nakamura, o japonês Nakamura. Três zagueiros, o Pedrão, camisa número 44, foi quem fez o gol de pênalti agora. Alemão, número 43, e o Helvas, número 22. E aí, 5 no meio, né? O Guga na ala direita, o Secchi na lateral esquerda, Nonoca, Alves e Denner no meio campo, no ataque, Caçamar e Varela, foi quem sofreu o pênalti pro Portimonense. Esse aí é o time do Portimonense. E agora, passando pra vocês, o time do Arthur Jorge. Olha o chute agora do Portimonense, quase a virada agora, o chute do Varela. Camisa número 77, bom de bola esse Varela, hein? Bom de bola, hein? Alô, John! É, é. Olho no replay agora, ó. Cruzamento na área. Tocou e ele pegou de primeiro ali uma defesa do goleiro Matheus. Escanteio a favor da equipe do Portimonense. Quase a virada do Portimonense agora, aos 19 minutos, quase 20 desse primeiro tempo. Um jogo muito movimentado. Né? Primeiro tempo, um para o Braga, um para o Portimonense. Esse é o segundo escanteio na partida. Olha o cruzamento na área. Bola cabeçada. A bola fica fácil pro goleiro Matheus. Vamos passar, então, a escalação do Braga, que tem no gol o goleiro Matheus. 4-4-2 aqui, né? O goleiro Matheus no gol. Gomes na lateral direita e Mendes na lateral esquerda. Na zaga, Niacate, camisa número 4. E o Saatse, camisa número 5. Foi quem cometeu o pênalti no Varela. No meio, tem o Zalazar, que é o bom jogador da seleção do Uruguai. E o João Moutinho, o experiente João Moutinho, com muita história na seleção portuguesa. Na ponta direita, o Fernandes, que foi quem deu assistência. E na ponta esquerda, o Bruma, autor do gol. No ataque, o Banza e o Ruiz. Esse é o time do Arthur Jorge lá no Braga, tá? Bom time, né? Eu achei até um bom time, né, o Gentili. O Bruma. Você lembra que o Botafogo queria o Bruma em alguma época nessas janelas? Tu lembra disso? Tá lá no Braga, né? Teve isso. Quem sabe aí o nosso Arthur Jorge não indica o Bruma aí pro Botafogo ir. Agora tá de novo pela direita. Opa, cara. Chegou ali, firme ali agora no Fernandes. Temos ali o zagueiro do Portimonense. Camisa número 43, o alemão ali, rapaz. A bola é do Portimonense ainda tentando sair jogando. Mas assim, ô Gentili, passando um pouquinho aqui nos comentários com vocês, enquanto a bola tá morta ali no meio de campo, né? Eu vou remover a tela aqui pra gente ficar aqui nos comentários aqui e a gente vai passando um pouco do jogo. Galera, muita gente perguntou onde tá passando esse jogo, tá? O jogo tá passando na Star Plus. Então coloca aí na Star Plus. Bota no mudo e assiste aqui em áudio com a gente aqui no canal do Medeiros, beleza? Agora o cruzamento na área do Portimonense. O cruzamento mal feito agora. Tiro de meta a favor da equipe do Braga. Muita gente perguntando, né, Gentili, por que que não veio um preparador de goleiros? Por que que a comissão técnica tá um pouco mais curta? Temos uma resposta pra isso, né? O Botafogo, além do Fábio Matias, ele contratou o Grimaldi, que é um grande preparador de goleiros do Atlético Paranaense. Foi ele que formou o Bento, foi ele que formou o Everton. Então, o Grimaldi, ele é um preparador de goleiros do Botafogo hoje fixo, né? Não é... Não tinha necessidade de trazer mais um, né? É, e aí, vale muito da negociação, né? Não sei se, eu confesso que eu não sei se o Arthur tinha na comissão técnica dele um preparador de goleiros que ele deixou pra trás, aí já é... Não sei dizer essa informação, mas é isso. O Botafogo hoje já conta com seus treinadores, alguns membros da comissão técnica permanente, mas muitas vezes, assim como ele trouxe seus auxiliares e já tem aqui o Fábio Matias, ele poderia também trazer um preparador de goleiro pra se somar ao Grimaldi, né? Dessa vez, optaram por não fazer. Faz parte da negociação. Exatamente, né? Então, o Grimaldi continua como treinador de goleiros principal do Botafogo. Olha agora o lance ali, ó. O goleiro Matheus ali saindo ali, apertou o Portimonense, mas conseguiu sair bem agora jogando a equipe do Arthur Jorge. Vamos também tentar perceber como é que é o comportamento do Arthur, né? Na beira de campo, a torcida do Botafogo gosta de perceber isso, né, o Gentili? Se ele é mais calmo ou se ele é um estilo ali mais agitado, né? É importante a gente ficar de olho nisso. Olha ele ali, ó. Parece mais agitado. Apareceu algumas vezes ali no canto, sempre gesticulando, falando. Na hora do pênalti, deu aquele famoso sorriso maroto, né? Porra, deu aquela... Exatamente. O famoso deboche. Hoje já deu pra ver que ele... Não é o Bruno Laje de ficar aqui paradinho, com a mão aqui no queixo e paradão, né? Não é esse perfil. Exatamente. Vamos ver. E o jogo é fora de casa, né? O jogo lá em Portimão. A gente tem que ver também a postura do Braga fora de casa. Porque o Braga, apesar de estar jogando fora de casa, essa vitória aí pode colocar o Braga em terceiro lugar, o que não é uma posição comum, digamos assim, pro Braga na Liga Portuguesa. Porque se o Braga ficar em quarto lugar, é o que é esperado todos os anos. Agora, terceiro lugar já é uma posição considerada ótima, né? Porque tem ali o Porto, o Benfica e o Esporte, né? Que geralmente ficam nessas posições, né, gente? É, só lembrando que eles estão jogando hoje contra o Portimonense. Que esse, assim, não briga sempre pelas primeiras posições. Eu não tô nem vendo ter Portimonense. Tá em 16º. Portimonense, ex-clube do Lucas Fernandes, né? Tá em 16º, né? A situação é complicada, lutando contra o rebaixamento. Então, espera-se mais do Braga hoje. Exatamente. Então, vamos ver aí, o Braga tem quase aí uma obrigação de vencer hoje. Porque, se vencer, vai a 56 pontos, se vencer. E cola no Porto, né? Que tá com 58. O Benfica e o Esporte estão lá na frente com 68 e 67 pontos. O Esporte liderando com 68, o Benfica com 67 e estão disputando o título. O Porto tá vacilando, cara. O Porto tá ali em 3º, né? E agora vem o lançamento. Sai o goleiro Matheus agora de soco. Voltando agora de novo a bola pela direita. Bola na linha de fundo. O Portimonense ataca. O cruzamento na área afasta agora a zaga do Braga. Volta pro Portimonense de novo. Cruzamento, a bola cabeçada sobrando. Olha o gol pra fora! Pra fora, pra fora, o chute do Sec. Quase a virada do Portimonense. Tá melhor a partida agora nesse momento, né, ô Gentili? É, exatamente. O lado bom, a gente consegue atirar qualquer coisa do que vier pela frente, né? Por exemplo, o lado bom do Portimonense bem no jogo é que a gente consegue ver, por exemplo, o sistema defensivo do Braga, né? E aí a gente olha aqui, o time tá marcando no 4-4-2. Não tá marcando... Aí, aí o nosso careca aí. Já tomou no cartãozinho, olha lá. O assistente do... Reclamação ali, ó. Ele é o assistente principal. Ele que é o Franklin, né? Franklin, é. Franklin. Franklin com C, né? Pra não falar do nosso... É, do Thiago Franklin. É, o Thiago Franklin que é ficar, né? É, o Thiago Franklin com C ali agora. Os carecas. E os carecas, exatamente. Mas é bom que tá dando pra ver o sistema defensivo do Braga, né? E aí tu percebe aqui eles marcando no 4-4-2, né? Duas linhas de 4 bem definidas. E os dois atacantes na frente pressionando. Eles não tão marcando em linha alta, buscando lá em cima, como a gente viu em vários jogos, né? Perdeu a bola, já recupera. É, e tenta... Sabe, tu tá vendo algo muito mais equilibrado, por exemplo. Quem achava, por exemplo, que ele só jogava dessa forma, hoje, por exemplo, não tá vendo ele fazer assim. Ele tá jogando num bloco médio, até baixo, mas mais médio. E não tá tendo essa marcação, pressão de todo mundo indo marcar em cima, né? Sabe? Tá um jogo bem mais equilibrado. Então, por exemplo, existem ajustes que podem ser feitos ao que ele vai encontrar no Botafogo. Ele não chega aqui completamente fechado numa ideia que vai todo mundo ter que se encaixar na dele e um abraço, né? Pelo menos, assim, no jogo hoje, tá dando pra perceber um pouco disso. Claro que é um jogo, é um recorte muito pequeno, né? Mas hoje a gente tá vendo aqui eles fazendo um trabalho diferente do que ele normalmente faz, como a gente viu em vários vídeos de estudo que rolaram desde que o nome do Arthur apareceu aí no Botafogo. Exatamente. Agora vem aqui o momento de ataque do Braga, né? Vamos aqui passar pra vocês aqui como é que ataca essa equipe do Braga. Tá na direita agora com camisa número 2 o Gomes. Agora já errou o passe, né? Realmente nesse momento é um momento do jogo onde o Braga não tá muito legal. E vem de novo a equipe do Portimonense. Com Varela. Olha ele aí, ó. Camisa número 77. Partiu um contra um, tentou chute, a bola vai pra fora. Me preocupa. Ponte sem perigo. Hein, Matheus? Eu tô achando meio preocupado, assim, com essa questão. O time do Portimonense tem chegado com certa frequência. Tem aí 20, 30 minutos de jogo. Tem uns 3, 4 bons ataques aí do Portimonense que o Matheus teve que fazer boa defesa. É, e tem uma questão... Ó, dificilmente sai com chutão. O goleiro Matheus sai sempre tocando bem a bola. Isso é algo importante. Olha lá. Aí, ó. Já perdeu a bola. Aperta o chute e mais um chute pra fora. Assim, a questão é... O que o... Inclusive, um abraço pro Fabiano Bandeira. Fabiano Bandeira já fez uma análise sensacional também do trabalho do Arthur Jorge. E uma das coisas que ele falou no vídeo dele é que ele não negocia o seu estilo de jogo, né? E ele tem um estilo de jogo com uma linha alta, né? E isso proporciona muitos contra-golpes, né? Essa linha alta aí é muita das vezes, né, gente? É. Agora venha de novo aí, ó. No contra-ataque. Tentando a equipe do Braga. Afastou agora o zagueirão ali, que fez o gol. Inclusive, o zagueirão do Portimonense, o camisa número 44, o Pedrão. Olha lá. Perdeu a bola, tá todo mundo pressionando. Olha lá, olha lá. Exatamente. Olha lá. E recuperou a bola. É o tal do perde e pressiona. Já recuperou a bola. Tá pela direita ali o Roger, né? Roger Fernandes. Eu chamei ele de Fernandes aqui. A galera no chat me corrigiu. Trabalhando a minha bola, procurando espaço. E... Belo cruzamento. Olha o gol do Braga! Gol! 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 Do Braga! Roger Fernandes desempata o jogo em Portimão. Depois de um belo lançamento. Parece ter sido ali do Zalazar, né? Um lançamento, um passe... Pifado, hein? Genial agora. Dominou a bola no peito. O Roger Fernandes. Vamos ficar de olho se ele tá em condição legal. Mas ele que já tinha dado uma assistência. Olha agora, hein? Olha agora. Não estava impedido. Então, confirmado. Gol do Braga. Desempata. Dois para o Braga. Roger Fernandes. Um para a equipe do Portimonense. Bernardo Gentili. Dois a um. A gente tá vendo aqui o Portimonense pressionando, fazendo, batalhando, buscando gol, mas tendo dificuldade pra fazer gol. O Braga chegou duas vezes e fez dois gols. É aquela questão da eficiência dos jogadores. Olha lá. Olha que ele foi dar um abraço, né? O cara fez o gol, o Roger, e foi abraçar o treinador. Tá com cara de despedida ou não tá, Madeiras? É, tá com cara de despedida. Isso aí é cara de todo mundo tá sabendo ali, pô, é o último jogo do homem. Vou lá dar um abraço dele, né? Esquece. Aquela moralzinha. Eu fiquei tranquilo. Agora eu fiquei mais tranquilo ainda. Até que você falou, ele tava tranquilo. Agora, nesse abraço aí, pô, tá marrudo. Ah, isso aí entregou legal. Isso aí entregou legal. Nesse abraço entregou bonito aí, que parece ser um jogo de despedida realmente aí do nosso querido Arthur Jorge. Porra, meteu o Veloz e Furioso na despedida, um carro indo pra cada lado. Porra, já foi. Já foi, já foi, já foi. É, já foi. Tá com cara de chegar ali depois do jogo na coletiva, né? E agora? Rapaz, deu até uma travada aqui agora na minha... Deixa eu tentar colocar no celular aqui, porque o aplicativo da televisão foi embora aqui, né? Meu Deus, o que eu tô com medo já assistindo o Braga jogar, já mostra o medo que eu vou ter vendo o Botafogo daqui a pouco. Eles arriscam mesmo nessa ideia de bola, irmão. É, se tiver prevencionado, agora é certo. Mas se tiver, porra, chance de dar errado, também pode dar errado. Vai ser, meu irmão, levantar cabelo de careca, hein? Vai ser pra levantar cabelo de careca. E assim, tu vê que ele não negocia o estilo dele mesmo de jogo, né? É um treinador que vai sair jogando assim e é bom até pra torcida do Botafogo se acostumar um pouco, porque é um estilo diferente, né? É um estilo de jogo que requer ousadia, muito bem, todo mundo bem treinado, corre e se desloca pra receber, porque toda hora tem que estar em deslocamento pra dar oportunidade pra... Olha lá, coisa linda. Aí, quando dá certo é muito bonito. Agora o time tocou a bola, chegou na cara do gol. O atacante, meu, cheio de perna também. Perdeu a bola, mas toque rápidos. Chegaram, em dois minutos, chegaram na cara do gol do Braga. De verdade, quando dá certo, Matheus, quando dá certo, é bonito de ver. Os caras, porra, encontram o espaço, se posicionam bem, recebem bola e tal, não sei o que. Fica muito bonito de ver. Agora, é muito arriscado. Tem horas que o passe, os dois jogadores de passe que eles têm pra fazer estão marcados e eles forçam o passe mesmo assim. Muitas vezes os malucos recebem o famoso na fogueira. na fogueira mesmo. Então, assim, a gente vai ver muito isso por aqui. Gõe o meu coração. Enquanto a TV aqui saiu, né? Eu tô aqui no celular agora. A minha minutagem aqui tá 34-2 agora. Como é que tá aí pra você? 34-2, então eu vou dar uma atualizada, porque eu tô lá atrás. É? 33-49, agora eu vou dar uma atualizada. Vou sair e voltar aqui no jogo. Pra gente voltar bonito. Pera aí. Enquanto isso, eu vou passando aqui. Tem escanteio pro Braga agora. 34 do segundo tempo, do primeiro tempo. 2x1 pro Braga. Braga saiu na frente. O Portimonense empatou. E o Braga acabou de virar a partida com um golaço aí do Roger Fernandes. Português do Roger Fernandes. Né? Vai escanteio. Escanteio a ser cobrado. Cobro curto. Vai tentar o lance agora. Outro escanteio. Mais um canto aí pra equipe do Braga. Pra quem fez uma aposta lá na KTO, né? Que é a nossa patrocinadora aqui do canal do Medeiros. Colocou lá escanteios. Tá saindo bastante escanteios nessa partida. Em mais um canto aí pro Braga. Dá tempo ainda. E outra coisa também que vai ser bom de apostar lá na KTO. Vai ser em over goals, hein? No primeiro tempo já tem 3 goals, meu amigo. Esses times aí do Arthur Jorge joga e deixa jogar. É isso. É isso. É, por isso que a gente olha a estatística dele. E o que a gente percebe sempre, né, ô Gentili? Um alto número de gols feitos. E um alto número de gols tomados, né? Até pelo estilo de jogo dele, né? A proporção nos 100 jogos que ele tem à frente do Braga. Braga é... Por jogo, faz 2 e toma 1, né? A média. É exatamente o que tá acontecendo hoje já, inclusive, né? Já tá rolando isso. Já tá rolando isso. Então, por exemplo, meter um... Pra quem curte uma apostinha, uma KTO, ambos marcam aquela paradinha gostosinha, né? Ambos marcam, é. Ambos marcam, vai dar muito certo esse ano, né? Over um e-mail e gols, né? Por quê? É, dá pra brincar. Dá pra brincar. O cara gosta. Vem de novo agora a equipe do Braga tentando fazer o 3x1. A zaga do Portimonense tira. Recupera a bola de novo. É o tal do perde, pressiona sempre que a gente vem falando, né? Ele perde a bola, ele tenta recuperar a bola ali nos 10 primeiros segundos depois, né? Isso é uma marca do trabalho do Arthur Jorge também, né, Gentili? Perfeito. A gente não tava conseguindo perceber isso quando o Portimonense tava atacando muito, né? O Braga não tava conseguindo ficar com a bola. O Portimonense é que tava conseguindo fazer a marcação, pressão e ficando com a bola o tempo todo. Mas a partir do momento que o Braga conseguiu recuperar a bola e ficar com ela, você viu que isso já entrou em prática, né? Quando o Braga perde a bola, ele já dá um passo pra frente, vai na direção da bola e tenta recuperar. E com a bola no pé, você percebe que é um time que joga de forma envolvente mesmo. É bonito de ver o Braga jogar. Agora, ao mesmo tempo, é inegável que dá espaço, né? Algumas bolas nas costas receberam ali o time do Portimonense, atacou as costas ali dos laterais, do zagueiro. E muitas vezes foi ficando, pô, cara a cara ali com o goleiro. Então, assim, é um jogo de muitas emoções. É bonito? É bonito. Mas fortes emoções. É o tal do joga e deixa jogar, né? O torcedor do Botafogo vai ter que se acostumar um pouco com isso. Até porque o trabalho que o Fábio Matias vem exercendo, né? É um trabalho de recuperação da defesa do Botafogo, né? Alguns jogos que o Botafogo não vem tomando gol aí, a torcida tá comemorando, né? Porque isso tava muito na cabeça do torcedor do Botafogo, né? O Botafogo tava sendo muito vazado, né, gente? É, era um problema que tava acontecendo no Botafogo. Até na questão com o Thiago Nunes já acontecia muito, né? O Botafogo tava... Dificilmente passava zerado, né? É, cara. Era falha de lateral, falha de zagueiro o tempo todo. Com o Matias, não é que zerou essa situação, mas já teve uma melhora significativa nesse sentido. Agora... Voltou aqui na TV, agora ficou mais tranquilo, hein? Voltou aqui na TV, agora... Mas aí já deve ficar contado. Quantos minutos? É. 38 aqui. 37, 49. 37... Aí, ó. Eu tô mais atrasado aqui na TV. Eu acho que é a TV mesmo. Eu vou dar pausa. Vou dar pausa de 30 segundos. Se eu ficar pelo celular, vai atrapalhar as apurações aqui, rapaz? Perfeito, perfeito. Aliás, falando em apuração... É... Capa do GE, canal do Medeiros, tá? Só pra... Foi! Caraca, o GE. Obrigado aí, o GE, pelos créditos, né? Então, deixa eu até ver o que eles botaram lá, cara. Mas, provavelmente, eu acho que é da... O Palmeiras, né? É. Eu acho que é da questão do... Que ele falou do Palmeiras, né? Provavelmente, né? É. Dono do Botafogo, Texo, diz... Temos provas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por dois anos. É... Eita, rapaz. E aí, embaixo, também. Texo não teme perder a Torre Jorge. Acordo está assinado. As duas estão... Exatamente. Essa já tinha sido a... Ah, eles já tinham feito essa matéria antes, né? Eles já tinham feito essa matéria também. E... Ah, tá. E embaixo, ele botou o que falou aqui na entrevista ao canal do Medeiros, que ele falou aqui que conversou há 30 minutos com o Arthur, né? Então, obrigado, galera do GE, aí, pelos créditos, né? E é isso. Vamos ver os desdobramentos disso, dessa questão do Palmeiras e tudo mais. Mas, por enquanto, vamos para o jogo aqui, que o Braga vem na frente, tentando o terceiro gol. Está 2x1. Para você que está chegando agora, aqui na live do canal do Medeiros, deixa eu contextualizar para você, né? Tem uma galera mandando superchat aqui. Deixa eu agradecer aqui a galera do superchat. Até perdão aqui ao Costa, né? Porque eu não pude ler nenhum superchat da galera fazendo pergunta ao John. que quando o John entrou, o John falou assim, Medeiros, por favor, não faça isso virar uma coletiva, não. Eu só preciso falar o que eu tenho que falar e ir embora. Então, eu entrei aqui pressionado a ser algo muito rápido mesmo. Então, desculpa, galera, aí, porque eu não consegui passar aí para vocês fazerem perguntas, tá? Então, obrigado aí ao Costa, que mandou um superchat, ao Antônio Rezende, também, que mandou aí um superchat com uma pergunta, ao Leonardo Benevides, também, que mandou. O Antônio estava preocupado por querer saber para ele se foi uma pergadinha de 1º de abril. Queria perguntar isso para ele. Não foi, rapaziada. O Anísio, o Anísio botou que a TV mostrou o Arthur em ligação após descer do ônibus, quando a equipe chegou para o jogo, aí. Será que era o... Será que era o próprio... Conversando com o John? É, o Vinícius Santos também botou aqui. Que moral, parabéns, boys, valorizando a mídia independente do Botafogo. E o Edmar botando aqui. Boa tarde, meus queridos. Comentários do Pesococit. Deve ser o... Talvez... Eu acho que esse rapaz estava sendo especulado lá no Braga, né? Nada, ele está me chamando de gordo. Pesococit. Ah, é? Eu acho que é isso. Ah, agora que eu entendi a piada. É, piada esse canalha. Esse canalha. Não vale nada. É, então, 41 minutos de jogo aqui em Portimão, né? Aqui em Portimão não, que eu estou nesse momento no Rio de Janeiro. Mas lá em Portimão... Aqui em Portimão é bom pra caralho. É. Lá em Portimão, 41 minutos do primeiro tempo. Portimorense 1, Braga 2. Para você que está chegando agora, a gente está passando aqui a transmissão, provavelmente, do jogo de despedida do Arthur Jorge, novo treinador do Botafogo. E o John Textor, no início dessa live aqui, confirmou a contratação do treinador, né? Apesar das especulações aí de que poderia ter dado uma reviravolta, notícias lá em Portugal dizendo que a negociação tinha emperrado, né? O John Textor veio aqui na live, confirmou o acerto, falou que já está assinado. E só passar uns detalhezinhos também a mais, enquanto a transmissão está passando a repetição do gol do Roger Fernandes, a gente passa aqui informações para vocês a mais aqui. Créditos, inclusive, para o Thiago Franklin, que ele já tinha soltado isso antes. E eu também soube dessa informação e o John, ele não chegou a falar sobre números aqui na live, né? Mas o Botafogo vai pagar 1 milhão de euros para o Braga, né? Para trazer o Arthur Jorge e 2 milhões de euros futuramente. Então, provavelmente, aí com questão de metas, algumas coisas que têm que ser batidas ainda. E o valor total da operação, 3 milhões de euros que o Botafogo vai pagar aí é para o Braga para trazer o treinador Arthur Jorge. Lembrando que isso faz ele ser o treinador mais caro da história do Botafogo. O Botafogo, para comprar o Luiz Castro, o Botafogo pagou menos que isso. O Botafogo pagou ali menos que 10 milhões para trazer o Luiz Castro do Aldo Rayu na época, né? Então, o Arthur Jorge chega com uma responsabilidade enorme, né, gentilho? Perfeito. É isso. Então, eu estava... Confesso que eu estava no meu olhar no WhatsApp. É, está apurando aí também. Continua apurando aí que a gente vai para o jogo e tem de novo o lance do Braga. Tentando chute agora. O chute vai para fora. O chute agora parecia ter sido ali do Zalazar. Não, foi... Na verdade, foi do camisa número 9, Ruiz. Né? O centroavante... É, Abel Ruiz. Camisa número 9 do Braga. Ele reclamou ali, falou que a bola tinha batido no jogador do Portimonense. Mas não, é só tiro de meta para o Portimonense. Bernardo Gentili. Sabe o que eu achei legal, cara? O Portimonense colocou dificuldades aqui para o Braga no início do jogo. E você percebe que o Braga, né? Do nosso Arthur aí. Ele insiste, né? Tipo assim, ele tem um jeito de jogar. E ele vai tentar implementar esse jogo. Se o adversário não deixar, ele vai ficar tentando. Até ele conseguir. Depois de passar uns... Acho que foi 20, 25 minutos. O Braga entrou no jogo. Tomou conta do jogo. No seu estilo próprio. Rodando bola. Forçando saída de bola. Buscando espaços e fazendo infiltrações. Facão e recebendo na frente. Como a gente percebeu nos vídeos que a gente estudou deles. E vem para mais uma, tá vendo? Mais uma vez. Lá vem eles. Vem de novo a equipe do Braga. Tentando agora o passe no meio. Recupera de novo a bola. Vai soltar aqui na direita. Mais uma vez o jogo feito pelos flancos, digamos assim. O cruzamento na área agora. Tentou o lance de bicicleta. O camisa número 23. Ali o Banza. Não sei se é Banza ou Bonzá. Camisa número 23. Quase sai um golaço ali, né, Gentili? É o que eu estou falando. Eles vão tentando implementar o ritmo de jogo deles aqui o tempo todo. Você percebe que eles vão trabalhando. A marcação ali, Gentili, é importante. É um 4-2-3-1, né? Tá vendo? Um 4-2-3-1. Agora ele está marcando em cima. E linha alta, né? E aí bola nas costas. É o problema. É o que a gente está vendo, né? Não é de hoje. É um padrão. Quando dá um salto e faz essa marcação pressão, automaticamente você cria espaço atrás que os caras aproveitam com os lançamentos. Lateral, zagueiro. Vai ter que todo mundo ter que estar mais ligado nisso aí. Agora, quando está com um bloco mais médio ali, um pouco mais baixo, né? Não marcando lá em cima. Você percebe que o time consegue fazer uma marcação sem dar tanto espaço. Mas depende do momento, né? Tem horas que ele prefere apertar a marcação lá em cima. Tem horas que ele prefere recuar um pouquinho mais. Linha baixa não, porque a gente não viu em nenhum momento. Mas não faz a pressão na bola, né? Deixa o adversário vir com ela. Que é um jeito que o Botafogo está mais, por exemplo, acostumado a jogar. Sem marcar tanta pressão. A gente não vê o Tiquinho, o Eduardo, dando a vida. Apertando os marcadores. O time se coloca, se posiciona e espera o adversário vir para você tentar roubar a bola. Às vezes o Braga faz isso também. Mas normalmente, quando perde a bola, já faz a pressão pós-perda para recuperar logo a bola. Parece um padrão desse time do Arthur. Galera que está perguntando, esse jogo está passando no Star Plus, né? A gente não pode colocar a imagem aqui, porque senão o ESPN vai derrubar essa live aqui. É tudo que a gente não quer, né? Ainda mais que é uma live que o John Textor participou, com informações importantes. Então, coloca aí na Star Plus você, bota no mudo e continua com a gente aqui em áudio. Beleza? Então, você que está chegando agora, passando aqui, Portimonense e Braga. 2x1 para o Braga nesse momento. Despedida do Arthur Jorge, novo treinador do Botafogo. Estamos com 46 minutos e 37 agora neste momento, finalzinho do primeiro tempo. Volta o Braga de novo, pela esquerda. Outra coisa que a gente percebe muito, né, Gentili? Jogando muito pelas pontas, né? De novo, pela ponta esquerda agora com o Bruma. Autor de um dos gols do Braga. E aí a gente começa a olhar o Jefinho, né? Acabou perdendo a bola agora contra o ataque do Portimonense. Segura aí. Tentou o passe na frente, o passe muito longo. Fica com o goleiro Matheus. Quando escapou. Ah! É quando rompe a linha, né? Quando rompe aquela primeira linha. Pode dar pressão pós-perda e abre o espaço. Encontra o espaço. Existe uma situação. Existe uma situação aí que pode ser um pouquinho preocupante. Eu não vejo nem o Alter, nem o Alexander Barbosa. Zagueiros tão velozes assim, né? Pra jogar numa linha tão alta dessa forma, né? Nem os laterais também. Exatamente. Talvez só o Rafael, né? Se o Rafael tiver 100%, seja um lateral rápido. Se for o Hugo também, né? Se for o Hugo também. Aí o Hugo, né? Tem a velocidade. Mas tem o problema de posicionamento do Hugo. Aí é difícil, né? É cobertor curto, né? Exatamente. Então, 47 minutos, quase 48. Vamos até os 49. A bola tá com o Braga novamente com o Gomes. Tentou o passe na frente. Olha o terceiro. Tentou bater. Defendeu ali a zaga. Tira. Afasta pro Portimonense. Recuperou. Recuperou. Pressão. Tentou o passe na frente. Afasta agora a zaga de novo com o Alemão. Recupera novamente o Braga. Olha aí, ó. O Gomes. Tentou o cruzamento. Afasta de novo. Pressão nesse momento do Braga no final do primeiro tempo. Recupera a bola de novo. E agora a bola vai pra lateral. Mas é isso. É muito claro essa pressão pós-perda, né? Por isso que eu tava querendo fazer essa live, né, Gentili? Nesse... Fazendo assim, ao vivo, a gente consegue perceber e passar diretamente pra galera como é que é o estilo de jogo dele, né? Exatamente. Tá muito claro. Tá muito claro. Que ele tem uma proposta de jogo e vai nela. Que nem o Fabinho falou, né? É inegociável pra ele. E é isso. Agora, pode ser que ele não consiga colocar em prática o que ele quer pela questão do adversário. O próprio Portimonense hoje fez uma marcação pressão hoje no início do jogo que não tava deixando o Braga respirar. Agora o Braga tomou conta do jogo. É ao contrário, né? É ele que tá fazendo essa marcação pós-perda. Perde a bola, ele já recupera logo e tenta de novo. E vai tentando, e vai tentando. Mas tem muita forçada ao mesmo tempo, né? É um jogo de muito risco, né? O jogador com a bola se arrisca o tempo todo. Se não se arriscar, não vai conseguir o passe diferente, encontrar o espaço pra romper a defesa. Se o jogador não se arriscar, corre o risco do time virar o famoso arame liso, né? Fica com a bola, roda pra um lado e pro outro, mas não consegue. Mas não consegue. Vamos junto, Edmar, cachorro. Aí, o Edmar, né? Deu o Edmar, fez uma zoeira, agora mostrou aí o carinho pelo nosso amigo Gerardo Gentilha. Flex! É, pin de primeiro tempo nesse momento aqui em Portimão. Lá em Portimão, eu tô falando aqui. Lá em Portimão. Lá em Portimão, dois para o Braga, um para o portimonense. Gols aí de Bruma e de Roger Fernandes. Olha só, os dois pontas do time, hein? Bruma, ponta esquerda. E o Roger Fernandes, o ponta direita. O que é que isso te lembra, hein? Te lembra Júnior Santos, te lembra Jefinho, te lembra Luiz Henrique, te lembra Savarino. Não é isso, Gentilha? É. E o Yarley também, me lembro do Yarley. E o Yarley também, né? Não, mas é isso. É um jogo muito baseado. A gente viu, né, nos primeiros estudos, assim, um jogo muito baseado em lateral, né? Os laterais sendo muito importantes na saída de bola. Eles tendo que ir para o jogo, tem que ter qualidade. Eles vão forçar. Os volantes vão ter que aparecer muito. E aí, os pontos são muito decisivos. É o que a gente tem visto. E aí, a gente já consegue projetar no Botafogo isso, né? Agora, é... Cara, toda chegada de técnico vai ter essa... E aí? Como é que vai ser? Vai dar ser? Não vai dar ser? E a questão, a gente vai vendo que, assim, com o Arthur, vai ser um pouco ainda mais punk. Porque ele tem uma estrutura de jogo muito bem definida e é isso, né? Os jogadores vão ter que se encaixar ali também em algumas coisas. Se der certo, é muito legal. O jogo dele... Ainda tem algumas coisas que eu vejo até um pouco parecidas com o Fábio Matias, né? Eu estava debatendo isso com o Fabiano Bandeira. Ele tem, às vezes, o jogo também vertical ali para jogar para os pontos. Jogando sempre muito com os pontos. E ele não é, por exemplo, igual um Kike Setien, que foi especulado aqui, que é o cara que abusa dos toques curtos. Ele não. Ele tenta também, às vezes, o jogo vertical ali, um jogo longo, um lançamento um pouco mais longo, para tentar pegar os pontos em velocidade, né? Então, assim, isso é um jogo que, nesse momento, se aproxima muito do que o Botafogo faz hoje com o Fábio Matias, né? Explorar os pontos, né? É, em alguns pontos, sim, né? Eu acho que não dá para cravar muita similaridade do Botafogo, do Fábio Matias, com o que joga o Arthur. Mas em alguns pontos... Em alguns pontos, exatamente. Em alguns pontos, sim. Isso que você falou, por exemplo, eu vejo também, consigo perceber. Mas é isso, assim. E aqui você falou da questão dos zagueiros. São lentos. E aí, como é que vai ser? Se precisar jogar o Mahab, o Barbosa vai sair? O Barbosa é o mais lento do que o Alter, até. Sim. Mas estava bem jogado, defendido, sendo bem, não estando muito exposto. Estava jogando muito bem. E aí, vai continuar jogando bem assim? E o Alter? Será que, de repente, ele vai crescer jogando de outra forma? Nesse estilo de jogo do Arthur? Será que favorece ele? Não sei. A gente vai ter que ver. Por exemplo, hoje, me parece... A gente vai precisar da inteligência da linha de impedimento também dos zagueiros, né? De linha alta ali, né? E aí, é o que eu falo. O Baixo é o jogador mais rápido que tem. Aí, ponto pra ele. De repente, ele pode crescer. Mas, ao mesmo tempo, faz linha de impedimento muito mal. Já tem uns três jogos seguidos aí, quando ele estava jogando direto, que ele, pô, todo mundo fez a linha de impedimento e ele lá atrás dando condição pra todo mundo. Então, assim, é isso, cara. Acho que eu vejo alguns jogadores do Botafogo, principalmente na parte defensiva, como cobertor curto. São rápido, mas aí se posiciona mal. O outro se posiciona bem, mas é lento. Vamos ver. É pra isso que ele recebe e recebe muito bem. E vai chegar aqui pra tentar fazer a melhor análise de cada um e escolher o titular dele. Gentile, pelo que você viu desse primeiro tempo, pergunta do nosso amigo Ailton Ribeiro. Algum jogador do Braga aí você conseguiu ver, talvez, ali como titular no Botafogo? Ah, esse meio de campo ali tem qualidade, hein? João Motinho, né? João Motinho já tá quase nos 40 anos, mas é uma lenda, né? Não foi o Salazar que fez a pifada pro segundo gol? É, o Salazar, da seleção uruguaia, né? Belíssimo lançamento. Belíssimo lançamento. E o Bruma ali, né? Porque, assim, todo mundo fica pensando o seguinte, né? Será que ele vai indicar algum jogador do Braga pro Botafogo? A gente tem sempre essa dúvida. Normalmente, existe até um acordo, assim, meio que... Antigamente acontecia muito isso, mas hoje em dia mais, cada vez menos, assim, né? Do jogador, do técnico indicar o jogador do time dele. Porque, pô, às vezes o cara já conhece e desmancha o time inteiro, né? Então, pô, além disso, tem um cuidado. Não sei se seria indicado. E, sinceramente, eu acho o Bruma bom jogador. Eu acho o... O outro que fez o gol também, parece ser bom jogador. Surpresa, né? Surpresa esse Roger Fernandes, eu não conhecia. Mas, sinceramente, acha ele acima do que um dos quatro? Acima do Savarino, acima do Luiz Henrique, Jefinho... Não. É, o Bruma é um ponto à esquerda, né? Então, o Bruma disputaria ali com o Jefinho e o Savarino? Não sei se... Depende. Eu não sei se o Luz Henrique também vai cair por lá. O Júnior Santos de um lado e o Luz Henrique do outro. É verdade. Depende, né? A gente não viu como é. Acho que, de ponto, a gente está muito bem servido, né? Muito bem servido. Os atacantes são bons. O Salazar, principalmente. O Salazar, não. É, o Salazar... O Salazar é da posição do Eduardo e o Oscar Romero, né? É, tá pensando o Ruiz. Tá pensando o Ruiz. Ruiz, né? O Ruiz é um jogador, por exemplo, que, pô, seria um bom nome para jogar junto com o Tiquinho ali, disputar a posição. Mas, ao mesmo tempo, agora já contratou o Igor Jesus, né? Então, não vejo mais muito sentido. É a mesma coisa do Salazar agora. Pô, tem o Romero chegando. Tem que testar o cara para ver qual é, né? Tem que testar. Tem que testar. Verdade. O Pedro de Queiroz perguntando onde que a gente vai ver a coletiva. Então, eu acho que o Star Plus não vai passar a coletiva. Então, a gente vai ter que trazer aí a coletiva depois em vídeo, né? Mas, assim, eu estava ansioso com a coletiva se a gente não tivesse aqui as informações que o Dion passou aqui, né? Então, agora eu estou muito mais tranquilo. Acho que não tem muito o que a gente se preocupar agora, não, né, gente? Depois do que o Dion falou aqui, né? Olha quem está preocupado. Quem tem que estar preocupado é esse aqui. Joga aí na tela aí, por favor. Aí, a matéria do Fogonés que acabou de sair lá em Portugal. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Colunista mostra a foto de Arthur Jorge escolhido pelo Botafogo ao telefone minutos antes de jogo e explica a mudança de postura do Braga. Aí. Aí ele falando no texto. Então, assim que ele chegou, é, assim que ele chegou, olha o ônibus do Braga lá, né? Estava fora do ônibus ali, provavelmente gastando inglês ali com o John para explicar o seguinte, ó, esse pessoal está maluco aí, cara. Eu vou, pode ficar tranquilo. Provavelmente foi esse o tom da conversa, né? Imagino, imagino. Quer ler essa matéria? E aí, gente, você que está acostumado a fazer live, eu sei que você já está aí na tela, já lê logo. Ah, deixa eu bora. A casa é sua. Ah, estou em casa, irmão. Agora já foi. John Texel revelou ter falado com o Arthur Jorge cerca de 30 minutos antes da bola rolar para a Portimonense Braga, nesta segunda. E o colunista Gilmar Ferreira divulgou uma foto do técnico ao telefone ao lado de fora do Portimão Estádio, no Algarve, numa flagrante de que a situação realmente está tensa por lá. De acordo com o colunista, a possibilidade do Braga, quarto colocado, brigar por uma vaga na Liga Europa após a derrota do Porto, no sábado, mexeu com a cabeça do presidente do clube, Antônio Salvador, que agora estaria fazendo jogo duro para liberar o treinador. Caso vença o Portimonense, nesta segunda, o Braga ficará apenas dois pontos do Porto, faltando sete rodadas. O clube português, vale lembrar, não quer liberar Arthur Jorge muito também por não ter conseguido fechar com Daniel Souza, do Arouca, para substituí-lo. O Gilmar Ferreira está dando aqui a informação dele como se fosse por conta da questão do resultado do Porto, que perdeu e se ganhar hoje tira essa diferença. Exatamente. Nossa senhora, já está na capa de todos os sites aqui falando da questão do Texture aqui na live, falando do Palmeiras. Sinceramente, eu já disse isso para o John e vou repetir aqui. Eu acho que se ele tem realmente as provas e eu confio que ele tenha, eu acho que ele tem que ir sim até a fundo nessa questão. Não tem como a gente negligenciar um caso desse, não tem como a gente fingir que não aconteceu, mas para o momento do Botafogo, eu fico com muito medo, cara, dessas retaliações que possam acontecer. a gente sabe como é que funciona aqui o futebol no Brasil, então assim, o Texture está mexendo com gente grande, o Texture está mexendo com entidades poderosas e eu lembro que eu falei isso para o John e repito para ele aqui de forma pública. Eu falei, John, muito cuidado porque você está mexendo com gente muito poderosa e gente que tem realmente poderes para fazer coisas ao Botafogo que o torcedor não vai gostar. Então foi exatamente essas minhas palavras ao John, então é meu único medo é esse, o Botafogo como instituição é acabar sofrendo retaliações e o torcedor, por consequência, acabar sofrendo aí em relação a essas acusações, né, que ele fala que tem as provas e eu acredito no Texture, acredito que ele tem as provas mesmo e vamos ver o que isso vai dar, né, Gentili? Mas é um assunto sempre que me deixa com muito medo, né? É, mas assim, primeiro que o texto americano tem outra cultura, outra visão de tudo isso, ele não tem medo de retaliação, ele tem revolta com justiça, é isso, se ele está se sentindo prejudicado, ele foi atrás, se ele tem provas de que está sendo prejudicado, meu irmão, ele vai até o final do mundo para provar isso. ele não está, é assim, é o lado bom ou ruim, depende, você não conheceu o Brasil, né? Enquanto a gente que conhece o Brasil tem medo das retaliações, ele não está com medo de nada, ele vai até o final para provar que ele tem essa questão e é isso. Se ele tem realmente as provas, ele vai provar, cara, ele vai provar. E quem ficar contra o que está sendo acusado antes de julgar, primeiro está fazendo papel de bobalhão, né? Quem hoje é contra, antes das provas serem apresentadas, primeiro está fazendo papel de bobo. Enquanto tem acusação de algo tão sério, ficamos do lado da justiça, da que seja investigado. Tem que ter a investigação e que ela seja muito séria. Depois, o que for provado, tem que ser punido. Aí tem que ser punido. Se foi provada a manipulação, acabou. É só punir um abraço. Mostra que, agradece ao texto e faz a punição que tem que fazer com que todo mundo estiver envolvido. E aí, se não considerarem as provas, só para terminar, se não considerarem as provas pesadas o suficiente, aí é outra história. Aí tem que ver o que vai acontecer. Mas o primeiro é nunca duvidar de quem está acusando. Pô, vamos ficar do lado das investigações. Está acusando algo sério? Investiga. Vamos investigar. É, e assim, vamos realmente passar aí tudo que o John falou agora em português, né? O Gentili fez uma tradução aí, um resumo ótimo. Deu para a gente passar aqui para quem está na live entendeu. Mas o GE, na sua publicação, ele traz aí palavra por palavra. Então, eu acho que é legal a gente passar aqui também. Então, vamos abrir as aspas para o John, que ele diz o seguinte, ele disse aqui na live o seguinte, ano passado foi turbulento, não vou deixar o que aconteceu ano passado passar batido. Estamos em uma nova temporada, temos provas pesadas, 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar muito barulho, mas tenho provas, vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube, posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas desse ano. Fecha aspas, afirmou o John Textor mais cedo aqui na live. Então, assim, agora sim, palavra por palavra tudo que o John falou a respeito dessa questão da manipulação, Gentili. É isso, é um cara que está muito preocupado com o que aconteceu e de fato, a gente não tem prova nenhuma, eu, né? E ele tem. E aí, foi muito estranho a forma do Palmeiras conseguiu aquela arrancada, né? Porque não estava muito pontos atrás. Quando tinha dificuldade, tinha jogador expulso do outro time. Foi o time que teve mais jogadores adversários expulsos. 11 jogos contra o segundo colocado, aparecia com 4. Pô, o Palmeiras era, sabe, tão melhor assim que todo lance tinha alguém para ser expulso, sabe, todo jogo. Então, foi estranho algumas situações nesse sentido. Agora, tudo isso aconteceu porque o Botafogo também deu mole, né? E num jogo específico entre o Botafogo e o Palmeiras, aquela expulsão do Adrielson foi para lá de polêmica, né? E aí, num jogo que, porra, era para definir o campeonato, você, sabe, acabou deixando o time vivo. É claro que aquele jogo ali teve uma importância muito grande e uma influência muito grande no que virou o campeonato depois. E é claro que a expulsão do Adrielson influenciou diretamente também o resultado daquela partida. Não existe não pensar nisso. Agora, que o Botafogo depois disso também deu mole, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Ninguém está aqui só apontando o erro. Ah, só por causa dos outros que eu perdi. Não, não foi. O Botafogo também fez coisa errada durante a reta final do Brasileiro e a gente sabe muito bem disso, né? Mas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Se está errado, tem que provar mesmo. Está certo. É, a gente confia, né? Eu, particularmente, acho que a maioria da torcida do Botafogo confia no John. Acho que ele já deu provas a essa torcida do quão sério ele é, do quão comprometido com o Botafogo ele está desde que ele comprou aí 90% do clube. Então, vamos torcer para que tudo dê certo, cara. E assim, a gente consiga, de fato, virar essa página o mais rápido possível e que ele cause no futebol brasileiro uma mudança no futebol brasileiro positiva, seja na criação de uma liga que eles estão conversando, seja na profissionalização dos árbitros daqui para frente, porque não adianta só reclamar e o John não quer só reclamação. O John propôs à CBF a profissionalização dos árbitros, cara. O John propôs isso, né? Que os árbitros deixem de ser amadores, que é o que acontece desde sempre. Então, o Botafogo soltou nota oficial já com todas as ideias que o Botafogo tem de profissionalização de árbitros. Então, assim, vamos esperar, vamos aguardar ele apresentar as provas agora aos procuradores. O que o torcedor do Botafogo quer é que o clube não seja prejudicado. A gente não está falando para tirar título do Palmeiras, a gente não está falando nada disso, porque vem logo os rivais, os antes, que a gente costuma chamar, falar isso, ah, quer puxar o tapete, quer não sei o que, mas não é isso, não é isso, a gente só quer daqui para frente uma arbitragem profissional, um jogo justo, de verdade, e se ele conseguir comprovar aí essas manipulações, que as autoridades tomem as devidas providências, né? Né, Gentili? Enquanto os times já estão em campo para o segundo tempo, né? Estamos de volta, estamos de volta, vem aí os 45 minutos finais do Arthur Jorge pelo Braga, que é assim que será, assim será. Exatamente, então vamos ver aí, né, o camisa número 32, o goleiro do Portimonense, já está ali se aquecendo, vamos para o segundo tempo, galera, é isso, então, se você não deixou o like aqui ainda nessa live, deixe o seu like, tem quase 3 mil pessoas com a gente aqui, o like divulga essa live aqui, essa transmissão para mais pessoas ainda, né? Então, aproveitem também para se inscrever aqui no canal do Medeiros, beleza? e vamos para o segundo tempo dessa partida entre Portimonense e Braga, nesse momento está 2 a 1 para o Braga, a partida que deve marcar aí a despedida do Arthur Jorge da equipe do Braga, ele que está vindo para o Botafogo, né? Deve chegar ao Brasil amanhã, pelo menos essa é a expectativa, que ele pegue um voo amanhã em Portugal e chegue aqui ao Brasil para se apresentar nesta semana ainda aqui no Glorioso, onde começa o jogo no segundo tempo, lá em Portimão, no estádio, no Portimão Estadion, né? Como é chamado aí o estádio do Portimonense. Vamos para o segundo tempo, vamos ver como é que vai ser a postura do Braga, isso o Braga vai continuar em cima, vai ser uma equipe que não se apega ao resultado, não fica recuada, isso é importante também, né Gentili? Porque o Fábio Matias, ele se mostrou um treinador diferente do Thiago Nunes nesse quesito, o Thiago Nunes fazia um gol e ficava recuado, né? E o Fábio Matias, ele diferentemente disso, ele se mostrou um treinador aí interino que o Botafogo goleou Boa Vista, o Botafogo goleou Aurora, o Botafogo parecia... É, o Botafogo não tirava o pé, o Botafogo queria ir para cima e continuava e continuava, a torcida do Botafogo estava elogiando muito isso, vamos ver se essa também é a postura do Arthur Jorge, como treinador, né Gentili? É isso, muita coisa que a gente vai ser surpreendido aqui, vamos dizer, não adianta, por mais que seja legal a gente ver um jogo aqui, não é um jogo que vai tirar definições definitivas, conclusões definitivas do que é o Arthur, do que vai ser aqui no Botafogo, por exemplo, muita gente viu o jogo contra o Real Madrid na Champions, e usa isso aí como exemplo, ah, mas naquele jogo foi isso, isso, isso. Aquele jogo, muito provavelmente, pode ter sido algo muito específico, né? O Braga jogando contra o melhor time do mundo, de repente jogou para, sei lá, vão jogar de uma forma kamikaze para tentar ganhar oitão, sabe o que eu estou falando? Então assim, não tem como tirar um jogo, você tem que analisar vários jogos, né? A gente tem esse do Real Madrid, a gente tem alguns vídeos que apareceram na internet que a gente consegue estudar, e a gente está vendo esse aqui agora, você vai começando a conhecer ele aos poucos, mas a gente só vai ter uma noção exata do que é o Artur, não sei o que, quando ele começar, bonezinho no Botafogo, apitar, a gente vai vendo os jogos, um, dois, três, quatro, aí é que a gente vai começar, como a gente está começando a conhecer o Fabio Matias agora, né? Ninguém conhecia o Fabio Matias, agora depois de dez jogos a gente conhece ele, é alguma coisa, né? Então, é por aí, não tem jeito, é o tempo que vamos esperar. É isso aí, quando tem dois minutinhos e meio de segundo tempo, né? Galera, que está perguntando aqui, o jogo está passando na Star Plus, né? Então, faço esse convite para você, quer assistir o jogo com imagem? Bota na Star Plus, aí coloca no mudo e assiste com a gente aqui em áudio, tá bom? Comentários de botafoguenses, voltados ao nosso público, porque lá na Star Plus é aquela narração tradicional, né? E tudo mais. aqui a gente está focado no Botafogo, então faça isso, a gente não pode botar a imagem, senão a ESPN vai derrubar a nossa transmissão aqui, obviamente, se a gente botar a imagem do jogo, tá bom? Então, estamos combinados, beleza? Outra coisa... Só para o pessoal que está perguntando aí, a gente está perguntando o placar. Isso, outra coisa que eu quero falar aqui, que é muito importante também, é essa saída de bola dele, o Gentili, essa saída de bola do nosso querido Arthur Jorge, realmente, dificilmente a gente vê um chutão, né? Isso é muito importante, isso vai, isso assim, o trabalho com o Gatito vai ter que ser muito bom nesse sentido, o Gatito... Ou o John, né? O John a gente sabe que tem uma certa facilidade de jogar com os pés, o Gatito tem uma dificuldade às vezes. Quando tem um cruzamento, a bola é a cabeçada! Gol! Gol! do Braga! O cruzamento de Zalazar, joga demais esse uruguaio, a cabeçada do Banza, no cantinho, três para o Braga, um para o Portimonense, colocando aí a equipe do Braga e numa maior vantagem ainda, fora de casa, se consolidando aí, no quarto lugar, encostando no Porto, ficando a dois pontos do Porto, três a um para o Braga em Portimão, Bernardo Gentili. É o que a gente está falando, jogada muito bem construída, troca de passe, triangulação, passa, toque passa para receber na frente, e é tudo, o time é muito bem treinado, que é o que vale para a gente aqui, né? A gente está vendo aqui um Braga muito bem treinado. Aconteceu de uma hora para outra? Não, já tem cem jogos para chegar nesse nível. Vai acontecer de uma hora para outra no Botafogo? Também acho que não. Vai ter, porra, um trabalho pela frente, pode ter decepções, pode acontecer muita coisa no caminho, mas o Textor tem muita fé no trabalho do Arthur. Eu até troquei a ideia com ele por alguns dias atrás, e a história dele, assim, não é um técnico para ficar pouco tempo no Botafogo, gente. Não é um técnico tampão, não, é um técnico que ele confia, é como se fosse o novo sócio dele, como era o Luiz Castro. Esse é o tipo de contratação que ele está fazendo. Vocês podem não conhecer e não gostar do nome, não direito de vocês. Ele gosta e conhece, ele sabe o que é, quem é que ele está contratando. Então, vai ter tempo, vai ter esse trabalho para tentar chegar nesse nível de treinamento que ele alcançou no Braga. É isso, hoje a gente vê um Braga muito bem treinado, sabe o que está fazendo. Tem defeitos? Tem, já tomou um gol, quase tomou outros dois. Acontece. O futebol também são escolhas. E a escolha dele é um time que trabalha muito bem a bola, que consegue fazer jogadas ofensivas e que ficam, porra, dá gosto de ver o time jogando. Bem treinado assim, é muito bonito. O time tem o dedo do treinador, né? Tu vê que o time tem jogadas bem trabalhadas. Exatamente. E é isso que a gente está trazendo, pô. Tem que dar tempo para ele agora. Agora, é uma decisão do texto, uma decisão médio e longo prazo. Não é uma decisão pensando no curto prazo. Pô, vou trazer o Arthur Jorge para eles destruir na Libertadores e a gente conquistar esse caneco agora. Pode ser até, pode até acontecer, mas ele não está trazendo para agora, ele está trazendo para o Botafogo ter uma identidade de jogo. ele está vendo o que o Braga está jogando? Ele quer que outras pessoas vejam o jogo do Botafogo e falam assim, porra, esse Botafogo é muito bem treinado, hein? Que estilo de jogo gostoso de ver. Pode ganhar, pode às vezes empatar ou até perder, mas tem ali um jogo bem definido. É isso que ele quer para o Botafogo, é isso que ele acredita como Botafogo Way. Tipo assim, vamos supor que existe um Braga Way, a gente está vendo aqui agora, pô. A gente está vendo aqui agora, a gente parou para ver o Braga, muitas vezes nunca viu o Braga jogar, muita gente já. Mas quem nunca viu estar chegando aqui e vai falar assim, meu amigo, esse Braga é maneirinho de ver, cara. Pô, time gostosinho, troca a bola, vê, consegue, constrói, chega bonito no ataque. Time bem treinado, né? É isso que ele quer, é isso que ele quer trazer para o Botafogo. Não o Braga, mas esse estilo bonito de ver é o que ele quer no Botafogo. É isso, a galera aqui, tem o Marcos Cruz aqui, né? Está chateado. A gente passa aqui os comentários e as opiniões de vocês, gente. Ele está chateado um pouco com o Texture aí, que ele está só usando e não provou ainda, né? A gente espera que ele aprove. Quando volta o Braga de novo, tentando o chute. Afasta agora a zaga do Portimorense. Se vira 4x1, aí vira um baile, né? Vamos lá. O Marcos, tu queria o quê? Que ele pegasse o teu Gmail e mandasse as provas para o teu e-mail? Irmão, ele já deu a entrada na justiça. É, vai ter que dar a entrada na justiça e provar agora. É ruim. Exatamente. Aqui, Bota Folgado, Medeiros e Gentili, se os portugas ficarem de onda, o John Tech ao invés de contratar o técnico dele, compra o clube inteiro. O John não estava querendo comprar um clube em Portugal? Braga é interessante, talvez, né? Já que ele não conseguiu comprar o Porto e o Benfica, né? Informação não confirmada, tá? Mas parece que um dos donos do Braga é o dono do PSG, né? Aí o bagulho também fica... Aí fica difícil. Aí fica difícil. Não tem confirmado essa informação, tá? Tem que até pesquisar, não deu tempo. Agora o LR mandou aqui também algo que eu ia falar agora, né? Traz o Zalazar na mala, pelo amor de... Que isso! Bom, né? Joga demais esse uruguaio, hein? Joga demais o garoto. Seleção uruguaia, Bielsa já está convocando ele. Estava no Sub-20, jogou com o Mateo Ponte, jogou com o Diego Hernandes. Então, assim, é dessa... É dessa... É dessa idade. É, o Zalazar joga muito esse meia do Braga. Assim, acho difícil, sinceramente, ele sair da Europa agora e vir para o Brasil. Até porque eu acho que do Braga, talvez ele possa pegar um Benfica, um Porto, e depois subir ainda mais. Mas, assim, realmente, muito bom de bola o Zalazar, né? Bom, muito bom. Hoje faz um jogo espetacular, né? Hoje fez um jogo... Não, e assim, ele já era... Ele já era, assim... Eu já tinha visto o Zalazar, os números dele, né? Mas, agora, vendo um jogo, assim, ao vivo, assim, observando, de fato, é um garoto realmente muito promissor. O Zalazar... Trato até de junho de 2028, com o Braga. Aí. Está numa crescente absurda na carreira. Já passou pelo futebol alemão, né? Jogou no Frankfurt, São Paulo, Schalke 04, e aí teve esse crescimento absurdo aqui, até chegar, voltar para o Braga comprar ele, e agora continua crescendo, né? Ou seja, tudo indica que o Braga vai fazer uma prata aí com o nosso camarada Zalazar. Com certeza, né? Pegou lá no Uruguai, show de bola. É... Então, assim... Deixa eu ver se ia ter alguma... Galera elogiando o teu inglês. Tem gente falando o seguinte ali, pô, Medeiros, não narra com emoção o gol do Braga. Gente, eu estou relembrando da minha época de Rádio Opinião com o Gilmar Machado. Estou relembrando minha época aqui do... que eu narrava também na Web Esporte TV lá com o Rodrigo, com o Elton Arruda. Eu não consigo. Se eu narrar aqui sem emoção, eu prefiro não narrar. Ficar... Gente, vou narrar aqui. Eu estou matando a saudade aqui das minhas narrações aqui. Tem muito tempo que eu não faço narração de jogo. então vou... Se sai um gol do Portimonense, eu vou gritar gol. Se sai gol do Braga, eu vou gritar gol. Então show de bola. Vamos para cima. Temos aqui dez minutinhos de segundo tempo agora. Três a um. Você que chegou agora, estamos passando em áudio para vocês a partida de despedida do Arthur Jorge. Quando volta de novo pela direita, tenta o cruzamento Gomes, sobrou de novo, afasta a zaga do Portimonense. Pressão nesse momento da equipe do Braga. Tentando o quarto gol. A bola está ali com o Bruma. Tenta o Bruma novamente. Driblou o primeiro. Deu agora o passe no Ruiz. Na frente para o Bruma. O cruzamento. Olha o gol. Defendeu o goleiro. Voltou de novo. A chance. O cruzamento na área. Está pressionado. Tenta o cruzamento. É canto bola a favor da equipe do Braga. Pressãozinha, hein, Gentili? Está uma máquina, irmão. O Braga está uma máquina. Está voando baixo. O Roger, né? O Roger Fernandes, né? Exato. Esse é outro dele. Cara, o time está, sério mesmo, muito bem treinado. Muito bem treinado. Jogada trabalhada, triangulações, chegou na área, conseguiu o cruzamento. É que o Roger Fernandes não conseguiu concluir bem, mas se fosse o Tiquinho ali era a rede, né? Ué. E aí? E aí? Ai, 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 ai. É, já podia comemorar. E vai terminar a rodada dois pontos do Porto. É isso. Já subiu ali, passou o Vitórias Guimarães, que já caiu para a Quinta. É, acho que o árbitro está ouvindo alguma coisa ali, hein? Pode ser, será que está pedindo para esperar? É verdade. Lembrando que eu estou com um atraso aqui, um delay aqui de pelo menos uns 5 a 10 segundos, gente. Então, nesse momento aqui, para mim, o árbitro está ouvindo ainda o VAR ali, né? Pode ser que tenha acontecido alguma coisa no lance. acho que ele, será que ele deu o carrinho do camarada? Acho que foi o carrinho no Emerson depois da finalização, né? Ele pega no final depois, mas... Bom... Eu não acho que seja caso para pênalti, não, mas... O Roger, né? Emerson e o Roger. Analisou, chamou, hein? Então, vamos lá ver o que que... Será que é pênalti agora para o Braga, né? Lembrando que o gol do Portimonense foi um gol de pênalti, então pode ser o segundo pênalti na partida. O Juizão foi chamado lá e geralmente quando o Juizão vai no VAR... Ah, não, ah, não, ah, não. Todo mundo estava achando que estava sendo pênalti marcado no Roger, foi depois da sequência do lance. Ah, é, na sequência. Não, e braço antinatural, em movimento antinatural, um pênalti a ser marcado. Pode dar. Agora é pênalti. Agora não tem muito o que conversar, né, gente? É. Movimento antinatural, braço aberto, né? Olha lá, ele largou, né? Ele estava com o braço para trás, ele largou o braço para trás e pênalti. Todo mundo estava achando que inicialmente estava marcando o pênalti no Roger, que finalizou e teria uma chegada por trás ali, mas ali ninguém achou nada, né? Mas agora aí, pô, nesse cruzamento aí, o goleiro, o camarada deu a de goleiro com o aberto, o braço aberto. Aí não tem como. Pênalti. Vai ser pênalti. Pênalti, mas nada. Eu estou com os cinco minutinhos de atraso aqui ainda. Vai marcar agora ainda. Vai marcar agora. Saiu do VAR. Saiu do VAR aqui agora também. Eu estou dois segundos atrasado aqui. Vamos ver o que ele marca. Aí, ó. Ah, marcou, marcou. Aí, ó. Fez o sinalzinho. Confirmou. Esse juiz não faz não aponta, não, cara? Aponta, juiz. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Falou, falou. Agora sim apontou. Pênalti a favor da equipe do Braga. Vamos ver quem vai bater, hein? Será que é o Ruiz, o camisa número nove? Deve ser ele, né? Capitão, camisa número nove. Ainda não fez o dele, né? É, não fez o dele ainda. Pênalti muito bem marcado aí. Camisa número 22, o Relvas. Relvas. O cara tem nome de gramado, né? Relvado não é o... Aí, geral vendo lá. Comissão técnica do Porto Borenense, vendo o lance no tablet. É, vendo o lance no tablet, verdade. Foi, meu amigo. Tu saiu do seu braço. Vamos lá, então. É o Banza que deve fazer a cobrança do pênalti. O camisa já acabou de fazer o último gol agora, né? O Banza, camisa número 23, podendo fazer o seu segundo gol na partida. Vamos para o pênalti. Pode ser o quarto gol do Braga. Temos aí 15 minutinhos nesse segundo tempo. Será que vem o quarto gol? Será que vai fazer 4x1 o Braga? Banza na bola. Caneta direito. Ele é destro. Banza autorizado. Vai partir para a bola. Banza contra o goleiro do Porto Borenense. O Banza está de sacanagem. É. O Banza pouca distância na bola. O Luizão autorizou. Concentração. Partiu. Bateu. Gol. Do Braga. 4x1. Braga é gol dele. É o segundo de Banza na partida. Deslocou o goleiro. Jogou no canto esquerdo do gol. E o goleirão caiu para o seu canto. Outro lado tem na foto ficou. O Banza faz 4 para a equipe do Braga. 1 para o Porto Borenense. Muita concentração. Olha lá. No replay para você. Muita concentração por Braga. E deslocou na hora. No último momento ele virou o pé. 4 para o Braga. 1 para o Porto Borenense. Bernardo Gentili. Liquidou a fatura, né? É. Já estava... No segundo tempo ele veio no modo programado para matar. Chegou aqui. Já fez logo dois gols em 15 minutos. Definiu o confronto. O cara do Porto Borenense rindo ali com a possibilidade de ser rebaixado. Está feliz da vida. Pelo visto. Mas é isso. O Braga fez o que tinha que fazer. Assim, passou por um momento de dificuldade no início do jogo. A gente falou assim, ih rapaz, o negócio está feio hoje. Mas logo depois tomou conta da partida. E começou a construir resultados, desempenho. E mostrou que é uma equipe muito superior ao Porto Borenense. Muito bem treinada. Com um físico alto que o time... Por exemplo, o Porto Borenense conseguiu fazer uma marcação alta ali por 15 minutos, 20 minutos. Depois acabou. Acabou. E aí, enquanto isso, o Braga mantém aí 100%. Continua fazendo a mesma estratégia desde o início do jogo. Agora está conseguindo fazer. Está sobrando em campo. E é isso. Para o que interessa para a gente. Não é nem o nível dos jogadores. Isso aí são os nossos jogadores que vão jogar. O time é muito bem treinado. O time é muito bem treinado. De verdade, muito legal. E o meu... Eu vou mandar uma reclamação para a InterX. Que é uma marca do meu microfone aqui. Falaram que a marca era muito boa. Mas estão falando aqui que na hora do grito de gol, saiu a voz. A voz até parou. Deve ser algum problema no microfone aqui. Preciso comprar um novo microfone aqui. HyperX. Gente, vou ter que comprar um novo microfone para fazer as narrações então. Queria tanto que saísse aqui a narração do gol. Mas parece que a narração do pênalti não foi. Mas vamos para o jogo. Vida que segue, né, Gentili? Supressão de ruído ativado. O pessoal está falando que pode ser isso. Não sei, porque de fato, de fato, assim, quando você fala normal, perfeito, clareza total. Mas na hora da explosão do gol, de fato, dá uma reduzida na hora do som. Mas não sei. De verdade, se é alguma configuração, se é o microfone. É, pode ser configuração. A galera está falando que é configuração aqui. Porque geralmente nas lives eu não grito, né? Aí na hora do gol não tem jeito. Pode ter dado alguma coisa aqui. É configuração mesmo. Então é isso. E como é que grita gol baixo? Não tem como, né? Gritar não tem como ser baixo, né? Então tem jeito. Não dá para errar dessa forma, né? Tem que soltar a voz e... Exatamente. Tem que comprar aqueles microfones omnidirecional, sei lá, esses negócios aí. É um nome meio estranho aí também, esse negócio. Não tem parada nenhuma. Ai, meu Deus do céu. É, vou fazer igual o... Vou fazer igual aquele... O nosso saudoso... Ah, é? Deixa eu botar aqui, ó. Será que narrando assim fica legal? Eu não gosto de imitar, não, hein? Eu não imito, não. Mas eu preciso trazer para vocês aqui que ele é uma das referências e a Botafoguense. Olha só. Assim deve estar maneiro. Olha no lance. Olha só. Pode ser, hein? Pode ser uma solução. É, o grande Silvio Luiz. É, pronto. Aí vai sair o... Aí no microfone não vai mutar. Temos aí 20 minutos desse segundo tempo. 4 para o Braga, 1 para o Portimonense. Galera, obrigado aí pela moral de vocês, tá? Tem muito superchat aqui. Tem gente pedindo pix. Gente, tenta... Eu geralmente não fico divulgando pix aqui não, tá? Mas assim, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, tem o superchat aí também. Você pode virar membro aqui do canal do Medeiros também. Tem alguns planos aí de membro para o canal, tá? E é isso. Aí a gente vai se ajudando, vai crescendo. Obrigado pela moral de vocês aí, tá bom? O Botafogado mandou aqui um superchat. E o Hotzera também aqui, ó. Esses Alasar quase foi para o Vasco ou São Paulo no ano passado. E aí acabou indo para o Braga, né? Ele estava no Schalke 04 e aí vários clubes brasileiros tentaram. E aí ele acabou indo para o Braga, foi isso. É isso. Então, o Botafogado mandou aqui, ó. Para vocês, quais jogadores não souberam aproveitar a pré-temporada do estadual no elenco? Tá, essa é uma pergunta, ô Botafogado, que eu vou deixar para depois do jogo. Vou selecionar esse teu superchat aqui. Depois do jogo eu trago essa pergunta aqui para o Gentili falar com a gente. Boa cobrança do Tietê. Aí, ó, parecido, né? O Banza com o Tietê, né? O Marcos José botou aqui, ó. Estou assistindo aqui. Gente, a gente tem elenco para impor essa pressão? Tenho receio porque o elenco foi montado para estilo Thiago Nunes. Né? E aí ele deixa uma crítica ao Thiago Nunes aqui. E não foi um elenco montado para o Arthur Jorge. Essa também. Essa dá para tu responder rapidinho, né, ô Gentili? Tu acha que tem esse receio, né? Ou não? Isso aí, cara. Vai depender muito da forma como ele vai chegar no Botafogo, né? Será que ele vai chegar já querendo impor o trabalho dele? Será que ele vai tentar fazer aos poucos, respeitar o que está acontecendo porque tem libertadores pela frente? É difícil, né? É difícil ter uma noção desse sentido, né? É, também eu sou daqueles que prefiro esperar também para ver o que vai acontecer. Pode ser que esse cara continue fazendo o Júnior Santos jogando muito bem. Pode ser que ele faça o Luiz Henrique jogar mais ainda. Pode ser que ele, sabe, pegue o Eduardo debaixo do braço e consiga fazer o Eduardo voltar, que é aquele jogador do primeiro turno no ano passado. Vamos ver o que ele vai aprontar aí com essa organização dele, principalmente ofensiva, né? Ele está mostrando aqui nesse jogo para a gente o que a gente já tinha visto nos números. É um treinador que faz muito gol. Tu olha os números dele, cara. O Braga sempre foi uma equipe que fez muitos gols. Aí a gente olha esse jogo aqui de despedida, está 4x1, gente. É, e se a gente pensar em média, pode sair mais um gol do Portimonense ainda, mas porque ele faz muito gol, mas também toma, né? Mas agora é que o jogo está controlado, assim. Hoje não está parecendo que o Portimonense vai fazer mais alguma graça. Pelo contrário, parece que o Braga vai ter mais chances de ampliar esse demônio. É um time muito ofensivo, né? É, de fato, muito bonito de ver. Está dando certo e é bonito de ver, né? É isso que ele quer no mandatão. Agora a gente teve um lance aqui, cara. Quase o quinto gol do Braga, né? Depois do passe ali, o Roger ficou na cara do goleiro, driblou ali, chutou a bola para fora, perdeu um gol incrível agora aqui o Roger Fernandes, né? Que é um bom ponta-direita também da equipe do Braga. Quase o quinto gol do Braga. Segue 4x1. Parece que vem agora, hein? É. Agora vai, ó. Tentou ali o passe do meio, recuperou. Recuperou a bola agora de novo, tentando com o Zalazar. Deu o passe na frente, tentou. De novo, o passe, o Bruma. Bateu. Gol! 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 Do Braga! Bruma! A goleada fica cada vez maior. 5x1 para o Braga. 1x1 para a equipe do Portimonense. E o Portimonense mostrando por que que está lá embaixo também, né, Gentili? O time não consegue sair jogando. A pressão pós-perda ali da equipe do Braga funcionando perfeitamente. Rouba a bola. E aí toca dentro da grande área. O Bruma, na cara do gol, para o fundo da rede. 5x1 para o Braga. Bruma, o segundo dele. 1x1 para a equipe do Portimonense. Bernardo Gentili. Virou chocolate. Nessa Páscoa aí, né? Um dia depois da Páscoa, o chocolate está lá em Braga. Em Braga não, em Portimão, né? É, é. E o Bruma pegou agora, ele é um balão de festa e assoprou. Comemoração completamente inusitada. Mas é isso. Cara, o time do Braga é repetitivo ficar falando aqui. Bem treinado. Fez a pressão pós-perda, recuperou a bola. Teve tranquilidade para trabalhar na entrada da área. Encontrou o espaço. O Bruma, mais uma vez, solto. E aí os jogadores, todos eles, têm muita qualidade, né? Não tem jogador que vai dominar de canela, escapar. Todos eles, olha aí. Descontou. Foi a gente fala, né? Olha aí, tentando de novo. Na frente. Portimonense, na cara do gol. Vai tentar de cavadinha. Gol! Gol! Do Portimonense! Desconta aí a goleada. Cinco para o Braga, dois para o Portimonense. Conseguiu aí o camisa número 10 da equipe do Portimonense, né? Que é o... Entrou agora nesse segundo tempo, né? É perto, perto, acho. É. Entrou nesse segundo tempo aí o camisa número 10 do Portimonense, que eu vou pegar o nome para vocês aqui agora, que ele entrou no segundo tempo. Matou o narrador aqui, né? Ele entrou nesse segundo tempo aí o camisa número 10 do Portimonense e deu a famosa cavadinha, né, ô Gentili? Então, é o que a gente estava falando. A equipe do Braga é uma equipe que procura o gol a todo instante. Então, estava 5x1, eles estavam procurando o sexto e aí no contra-ataque toma o segundo. 5x2. Nada mais Arthur Jorge que isso, né? Perto, perto, perto o nome do camisa 10. Alberto, né? Não, perto, só Berto, sem o Al. Berto? Pô, esqueceram do Al? É. Pô, inacreditável. O Al foi para a Arábia, aí formou o Al Nasser, o Al ali. Mas é isso. Esse jogo é a cara do Arthur Jorge, né? 5x2. Parece, tipo assim, do lado positivo do Arthur Jorge, né? Tipo, está ganhando 5x2, ninguém vai reclamar. Mas tomou 2, né? Tomou 2. Se perde um pouco a concentração, acaba o time adversário encontrando algumas bolas que... E se o jogo não tivesse 5, teria tomado esses dois aí também. É difícil, né, cara? É bonito de ver, mas ao mesmo tempo dá aquela preocupação, né? Dá aquela preocupação. Teremos fortes emoções aí no lado positivo, né? De fazer muitos gols. Mas esse contra-ataque, né? Assusta só um pouquinho, né? De ser um time aí que realmente acaba dando chances ao adversário também, né? Não vai ser uma equipe, provavelmente não vai ser uma equipe que vai ceder pouco ao... Pra quem gosta, né? O meu amigo Matheus do Fogo Estat, que gosta de falar em XG, né? XG. O XG do adversário contra o Botafogo vai ser sempre um XG um pouco alto. Porque o Botafogo vai ceder oportunidades também. Vai ter também várias oportunidades, mas vai acabar cedendo porque esse é o estilo de jogo dele, né? É o que a gente está vendo aqui e o que mostrou o trabalho dele no Braga. Se ele vai chegar no Botafogo e vai fazer um trabalho diferente nesse sentido, aí a gente já não sabe, né? Não tem como saber. Mas hoje, o trabalho dele, pela análise que a gente pode fazer do trabalho dele no Braga e do jogo hoje, é isso, o placar não mexe, 5x2. E no início do jogo o Porto Manense teve chance também de fazer. Agora, o Braga, ao mesmo tempo, mostrando muita eficiência nas finalizações, né? Sei lá, dos 5 gols ele teve aí, bota aí umas 7 chances. Fez 5, né? Tem uma eficiência muito grande. O Porto Manense não, pelo contrário. Teve umas 4 chances, 5 chances, só fez 2. Então, é... Falta agora ser cobrada. Cruzamento na área, afasta a zaga do Porto Manense. A bola está com o Braga novamente lá atrás agora, com o goleirão Matheus, tentando agora acalmar um pouco o jogo, né? Estamos aí com 20... Vamos chegar aí, na verdade, mais ou menos a 25 minutos de partida. Então, assim, quase a 30 minutos de partida, perdão. 30 minutos de partida. Então, assim, tem que estar uma acalmada também no jogo, senão daqui a pouco vai ser placar de handball, né? Handball não, handball é 30 a 28, mas... Quase. É, placar de futsal aí... Fico imaginando como é que vai ser um Botafogo e Fluminense do Diniz. Imagina. É, com os dois... E ele parece ser... É, treinador que não abdica desse... Eu acho muito difícil ele ficar recuado, por exemplo, contra um Diniz da vida. Ele vai tentar pegar posse de qualquer jeito, marcar pressão o tempo inteiro lá na frente, causar dificuldades à saída de bola do Diniz. Acho muito difícil dele botar o time lá atrás para ficar saindo no contra-ataque, né? Cruzamento na área, bola cabeçada da equipe do Braga. Gente, lembrando que aqui está com um delay de mais ou menos 5 a 10 segundos, então vocês provavelmente estão vendo o lance aqui já narrado bem depois por mim, né? Provavelmente não. Os caras gritam gol aqui no chat. Aí eu já fico esperando o gol sair aqui na tela. O chat está dando um spoiler danado. Exatamente. Eu tinha colocado no celular aqui, mas... É... Terem como continuar no celular aqui, se não... Olha, a saída de bola é perigosa. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro e sem chutão, tá vendo? E sem chutão, ó. E consegue sair jogando. Isso é muito importante, gente. Isso é um estilo de jogo muito claro que o treinador quer propor, né? De evitar o chutão, de sair jogando bem, né? No toque de bola. Ó, sempre um jogador aparecendo, ó. Ó. E sempre tendo três ali também, né? Fazendo a famosa triangulação para criar a superioridade numérica, ó. Dentro da área, agora foi travado. Ó, ó. O Hernani falando aqui, ó. Braga ligado na tomada o tempo todo. Muita intensidade. Vem, Arthur Jorge. Tá aprovado. Então, aí, ó. O Hernani gostou do que viu. E o Ricardo botou aqui, ó. É a tropa do AJ. Solta a tropa, meu gordão. Abraço, meu amigo. Aí, ó. Quero que tu faça a tropa do AJ aí, agora. Pode soltar o som? Solta o som, então, aí. Tá contigo. Tropa do gordão. Gordão trem bala. Tropa do gordão. É. É, vai ser. Agora o chat tá falando que a gente sabe que a gente tá no spoiler. Aí eles ficam agora falando gol toda hora. Agora tu já não sabe o que é ou o que tu não é, né? É, lá. Se escanalha. Agora não adianta mais nada. Ai, meu Deus do céu. Mas é bom. Acho que foi maneiro a gente fazer, né? Porque a gente já conseguiu pegar aí um jogo ótimo pro que tá vindo aí pro Botafogo, né? Se fosse um jogo 0x0, um jogo morno, a gente não ia conseguir ver muita coisa. Mas hoje, hoje, de fato, aí, a gente pegou aí... É uma partida de despedida digna do trabalho dele, né, gentile? Também tem isso, né? É. Deixando... É, rapaz. Foi o que eu... Pô, assim, é o que eu falei da possível também despedida do Fábio Matias. É o que eu achava também da despedida do Arthur, né? Aquele jogo final. Pô, vamos entregar geral bem pra caralho. Vamos, porra, entregar bonito. Pô, com vitória, jogando bem e tal. Pô, mara que seja a mesma coisa que o Fábio Matias na quarta-feira, né? Entregar daquele jeito. Pô, uns 3x0 no Júlio Barranquilla. Pô, coisa linda, né? É o que eu espero. A galera dá aquele... Aquela... O gás a mais, né? Na despedida. Exatamente. Então, vai ter ali uma... Provavelmente, no vestiário ali, depois do jogo, uma reunião ali, né? Pra ele comunicar aos atletas. Mas, provavelmente, vai ter ali aqueles... Aquela questão daquela questão de despedida, né? Uma salva de palmas, aquela coisa toda. É isso. E olha só, agora a saída de bola deu errado, né? Ih! Olha aí, ó. Saída de bola deu errado. Vamos ver o Portimonense. Vem pela direita. Cruzamento. Bola cabeçada e o gol! Mas, o Berto aí ia fazendo o segundo. Ih, ficou bolado o Berto aí. Que isso, meu amigo? Calma. Ô, Berto! Calma aí, meu garoto. Segurão. Calma aí, ó. Tem varna, meu garoto. Isso. Segura. Calma. Que isso? Ele tava. Tem repústria. Puxa, o espelho. Pra que isso? Vamos ver se ele tava impedido mesmo. Não tava impedido. À toa, né, gente? Ele, à toa. Ficou nervosinho à toa. Mas, porra, é foda, né? Pô. Eu também. Eu chutei aqui a câmera. Tá em Tóquio, meu parceiro? É, amor. Atremendo tudo. Eu tô aí. Eu quero ligar a luz aqui, porque tá começando a ficar de noite aqui. Dá um apagão aqui agora. Foi o Botafogo e Atlético Paranaense ano passado. Eita, porra. Eita, nessa pegada. Lembrou dessa desgraça? O Alexandre Matos deu um show nos bastidores. Alanto tá em análise, mas a gente já viu, né? Que o... Tava impedido lá o Berto. Então, segue aí 5x2. Para a equipe do Braga. Temos aí... Vamos bater aí já 30 minutos desse segundo tempo. Vamos partir aqui para as perguntas da galera, que a galera segue mandando perguntas aqui. O Eduardo. O Eduardo tá aqui com a gente. Aqui. O Eduardo apareceu, Edu. Ah, lá. O que acontece com o BR 2022 e 2023 se o John Texto realmente provar aí o que ele tá acusando? Eu acho que vai ser novidade para todo mundo, né? Porque a última vez que teve manipulação de resultado, em 2005, os jogos foram refeitos, né? É a única experiência que a gente teve, né? Mas com o campeonato em curso, né? Com o campeonato em curso. Teve lá com o Edilson Pereira de Carvalho e mandaram refazer os jogos. Se ele conseguir provar, cara, vai ser uma surpresa para todo mundo, Eduardo. Eu acho que não tem muito... Eu acho que no máximo... É algo inédito, né? É só anulação, de repente, do campeonato. Trocar o campeão, eu acho impossível. Mas de repente, anular o campeonato, pode ser. Não sei. Ficar sem campeão em 2022 e 2023. Mas aí, por exemplo, em 2022 e 2023 foi o Palmeiras, os dois anos, foi isso, né? Os dois foram o Palmeiras, que é campeão. Então, se conseguir comprovar, acho que é isso. Não tem muito por onde fugir, não. Quando volta, a equipe do Portimonense agora afastou a equipe do Braga. Ali, a zaga do Braga afastou. Mas já estava sendo marcado de novo ali o impedimento. 35 minutos desse segundo tempo. Em Portimão, 5 para o Braga, 2 para o Portimonense. O Braga que está chegando aí, ficando a 2 pontos do Porto, né? Tentando aí o terceiro lugar, o Porto que deu mole nessa última rodada. O Porto jogou nessa última partida que o Porto fez. Passar aqui para vocês quanto é que foi a partida, né? O Porto perdeu, cara. No sábado, o estoriu fora de casa por 1 a 0. Então, isso que está fazendo aí o Braga ficar a 2 pontos agora do Porto e criar ali uma esperança, talvez, ali, de conquistar esse terceiro lugar e deixar o Porto em quarto, né? Que aí seria algo realmente extraordinário. E talvez seja por isso ali que bateu um leve arrependimento, talvez, ali no presidente do Braga, né? Mas, o John Texto já falou, está tudo assinado. Não tem jeito. Assinou, meu parceiro, agora. Mas, existem chances reais aí, talvez, do Braga disputar até o fim com o Porto aí essa terceira colocação. Eles ficaram em terceiro no ano passado, né? Foi para a Champions League e tudo. Inclusive, isso foi considerado um resultado histórico. Mas caíram, deram azar, né? Caíram no grupo. Pegaram, né? Pegaram. Um grupo indigesto, né? Mas, assim... Ali parece que foi depois, na Europa League, né? Quando eles pegaram aqueles turcos que... Esqueci o nome agora. Cara, eu vi essa partida, cara. Eu vi essa partida, assim, eu apostei lá na KTO nessa partida. E aí, eu apostei, inclusive, que ia sair mais de um gol nessa partida. Saiu, né? O jogo foi 4x2 em Braga. E depois, fora de casa, o Braga ganhou de 3x2. Mas aí, acabou sendo eliminado. Então, assim, a gente já percebe, né? Em casa. Esse mesmo trabalho do cacete para o Bayer Leverkus e depois, né? Bayer Leverkus. Bayer Leverkus. Isso aí. Então, assim, aí tu olha o resultado de hoje. 5x2. Aí tu olha na Liga Europa. Os jogos contra o Carabag. 4x2 e 3x2. Meu amigo. É só isso. Não tem um 0x0, né? Para a gente contar uma história. É emoção, cara. É emoção total. O jogo está 5x2 aqui e está emocionante. Cheira de cogô a qualquer momento. Impulso para qualquer lado. Exatamente. O escanteio foi cobrado, né? E, rapaz, o goleirão Matheus ali deu mole. Afastou a zaga. Sobrou ali. O chute de bola foi para fora. Fica pedindo ali escanteio. Então, foi. Bateu ali escanteio para a equipe do Portimonense. Temos aí quase 40 minutos desse segundo tempo. Estamos chegando já ao fim da partida aqui. Está 5x2 e o jogo não para, bicho. O jogo o tempo inteiro tendo chances. É o que o Gentili falou, né? Realmente, o jogo não fica naquele marasmo, né? O jogo não fica morno de jeito nenhum. O tempo inteiro. Agora é o seguinte. Eu quero saber se eu vou ter coração para aguentar, Matheus. É. Uma libertadora e nessa pegada. Uma libertadora e nessa pegada. Porque o jogo não consegue matar o jogo. Mas, irmão, cada minuto vai ser disputado. Ai, meu Deus do céu. Estou com o cagaço. Estou com o cagaço. Galã Nascimento perguntando aqui onde está a transmissão. Com imagem está no Star Plus. A galera está assistindo no Star Plus. E está no mudo. E está ouvindo aqui a nossa transmissão aqui no canal do Medeiros. Beleza? E a galera perguntando aqui. Falando aqui. Medeiros, assistindo o jogo aqui. Esse sistema de defesa me preocupa. Pois o Botafogo, a zaga é lenta. É o que a gente falou aqui, né? Essa linha alta que ele faz. Com o Barbosa e com o Alter. A gente vai ter que ter um certo cuidado, né? Vai ter que ter um certo cuidado aí. Porque ele joga com a linha bem alta. E hoje o Botafogo não joga assim. O Botafogo joga com uma linha média, talvez. O Botafogo do Matias, né? E acaba deixando ali o Barbosa bem tranquilo em relação a isso. A gente não vê os zagueiros do Botafogo com o Fábio Matias. Tem que ficar correndo de costas, né? Olha aí. O Braga tenta sair com o jogo. Passou. Belo passe na frente. Está na cara do gol. Vai tentar fazer o gol. Bateu! Gol! Parou, 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 parou. Está impedido? Está impedido ali. Deu para ver no quadradinho verde ali. Vamos ver se saiu antes. Um bom. Aí pegou ali. Está vendo o zagueirão ali? Zagueirão do Portimonense foi muito bem agora, né? Deu aquele famoso passo para frente ali. Deixou o jogador em impedimento. Evitando que seria o sexto gol, Gentili. O Portimonense fazendo a linha ali quase no meio de campo, a primeira linha deles. Quase no meio de campo, mano. Encaixou um passe nessa linha aí. Um abraço. Volta a equipe do Portimonense agora. Tentando. A equipe do Portimonense pela esquerda. Vai tentar o passe agora. Vai tentar o chute. Bateu para o gol. Gol! Su... Gol! 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 Do Portimonense! E que golaço ali, hein? Nossa senhora, que chute, que pedrada no ângulo do goleiro Matheus. Um efeito absurdo na bola. Que golaço, hein? A Gandula traz o gol ali e quase foi para as picas, filha. Ela estava na direção da bola. 5x3 na despedida do cara. 5x3 a partida, Gentili. É o que a gente fala de dois gols. Nessa daí, assim, precisamos ser justos, né, Gentili? Nessa daí, nem achei que foi nenhum tipo de falha da zaga, nada disso. Mérito total ali do jogador do Portimonense, né? Mas muito espaço, né? Ele aparece dentro da área. Muito livre. Aí, na qualidade que os caras têm, meu irmão, porra, é barbante, né? É um golaço. O maluco acertou também. Absurdo o gol que ele acertou. Mas é isso, cara. Quando a marcação falha lá na frente, estoura tudo. Ai! Estoura tudo atrás. Tentou no cruzamento. Fasta a zaga de novo. Voltou. Vai tentar o chute. Bateu. Defende! O goleiro do Portimonense. Que grande defesa, hein? Grande defesa do goleirão do Portimonense. É o Nakamura. É ele, o Nakamura? Fez uma grande defesa agora, o goleiro do Portimonense. Portimonense. E o gol do golaço que fez o jogador do Portimonense, eu acabei não falando aqui, foi o Fukui. Foi ele que fez o gol, é. Fukui fez o gol. E esse golaço fica registrado aí. E o goleiro Nakamura agora fez essa defesaça aí. Tentando o Braga novamente, o cruzamento. Rapaz, é loucita. É. Fui que foi pica. A finalização dele é sacanagem não, irmão. Coisa de Kessade. Ai, meu Deus. Agora sim, também tem um... Nossa, mano, que defesa maravilhosa. Isso aí é sacanagem. Foi o chutaço do João Moutinho, né? O experiente João Moutinho. Que defesa maravilhosa do Nakamura. É. Que defesa. É, o querido Nakamura aí fazendo uma grande defesa. O japonês Nakamura, que tem o Portimonense, que tem dois japoneses no time. O do goleiro e o Fukui, que fez essa grande defesa. Gente, a galera perguntando da coletiva. Eu acredito que o Star Plus não vai passar a coletiva. Só o jogo mesmo. Depois já acabou a transmissão. Eu não sei onde vai passar a coletiva, né? Talvez só num canal lá de Portugal. Mas que eu não tenho aqui na... Na Claro Net aqui. A Claro Net, acho que não tem esse canal de Portugal, não. Se tiver a Claro Net, se tiver esse canal de Portugal, alguém me fala o número aqui. Que eu coloco aqui pra ver se a gente passa. Mas acredito que não tem. Tentei procurar aqui, mas não tem. Já estamos batendo aí quase 45 minutos, né? Já estamos praticamente nos acréscimos. A gente está caminhando pro final da partida. Lembrando que essa live aqui foi uma live de transmissão. Desse último jogo aí, dessa despedida do... Do Arthur Jorge, treinador do Braga, que está vindo pro Botafogo. No início dessa transmissão, pra você que chegou agora, o John Textor apareceu na live. Confirmou o acerto do Arthur Jorge com o Botafogo. Disse que o acordo já está assinado. O Botafogo vai pagar 1 milhão de euros agora e 2 milhões de euros no futuro, né? Depois de se bater metas e tudo mais. O John Textor aproveitou aqui pra gente... Pra deixar eu passar com vocês aqui toda a comissão técnica que virá junto, né? Vão vir 4 profissionais além do Arthur Jorge. A gente passou aqui, né? Com vocês. E agora vem o Braga de novo. Novamente, no 1 contra 1. Vai tentar fazer o sexto gol. Bateu! O goleiro defendeu o goleiro Nakamura. E a gente passou aqui também, né? A gente não chegou a fazer essa pergunta, mas o John estava com espaço livre aqui pra falar o que ele julgou importante. Ele falou também sobre a questão da manipulação de resultados, que já está em todos os sites, grandes sites do país. Em que ele afirmou que tem provas pesadas, 100% confirmadas, de que o Palmeiras foi beneficiado com manipulação de resultados nos últimos dois anos. Nos últimos dois campeonatos brasileiros. O Medeiros, no momento aqui, o Braga está contradizendo o John Textor. Nega que haja acordo com o Botafogo pelo técnico Arthur Jorge. Segundo ele, que publicou o clube, né? Botou no jornal o jogo. Defende que ficou salvaguardada uma cláusula que deixa o negócio pendente de uma recessão contratual. E que as coisas vão ser, novamente, vão avançar ou não já a partir da próxima... Depois do jogo, né? Contra o que está rolando aí agora, estamos nos acréscimos. Que as coisas devem ter atualizações a partir de agora. É isso. Então, assim, o que o John tentou passar também é que parece que a equipe lá do Braga, né? Teve essa... Está querendo, talvez, fazer um jogo com tudo aí por conta disso tudo, né? De estar aí com chances reais de, talvez, passar o Porto aí, né? Está ficando com dois pontos. Mas, meu amigo, já temos um problema aí. Acordo assinado. Já estão falando de, talvez, uma cláusula. Não sei o quê. Enfim, tem aí... A gente vai ter que esperar aí os próximos capítulos. Mas a gente tem, pelo menos, a palavra do John Textor, que a gente tem um acordo assinado. E que conversou a meia hora com o treinador. Isso, para mim, talvez, é o que mais pega agora, né? Conversou a meia hora com o treinador. E que o treinador confirmou que vem, né? Tem essa questão também, né? A gente... A gente... Foi bem claro até, né? Eu falei... Lembra o caso do Manafá? Falei assim... Citei, né? Teve o caso do Manafá. Ah, que o Botafogo considerou que estava tudo assinado, mas não estava. Eu até deixei bem claro isso na pergunta para ele. Se tinha alguma possibilidade de dar errado. Ele disse que não. Não tinha a menor possibilidade. Que estava assinado e tudo mais. E tal, mas não. Agora já aparece o Braga trazendo essa possibilidade de que tem... Está salvaguardado? É isso, sim. Agora, meu amigo. Aí é... É, a gente vai ter que aguardar depois do jogo, né? A gente tem que aguardar depois do jogo essa questão do... Eu acho que o Braga também está fazendo um jogo duro aí. Até o treinador querer vir também, né? E olha agora o chute para fora! Para fora! Eu coloquei no celular aqui para sair do delay. Né, rapaz? Quase o gol agora do Portimonense. Né? Quase o quarto gol aí no finalzinho da partida. O lance e a bola rolada para trás. Mas, mais uma vez, o tal do Berto chutou ali no cantinho. É, quase ali. O Matheus já estava vendido, hein? O goleiro Matheus já não ia chegar mais nessa bola. Camisa 10 do Portimonense quase... Quase consegue o quarto gol aí. Estamos aos 48 minutos do segundo tempo. Gente, sobre essa questão, eu queria até deixar um pouco, pessoal, um pouco mais tranquilo. Porque, assim, o Braga, obviamente que o Braga vai tentar prejudicar. Obviamente que o Braga vai tentar, sabe? Fazer jogo duro. Faz parte. Isso faz parte do negócio, né? Mas, a partir do momento que o treinador quer vir, o Textor tem um acordo ali assinado. E o Textor liga para o treinador antes do jogo. A gente tem a foto ali que foi divulgada, né? E o treinador confirma que vem. Assim, acho até que, nesse momento agora, é questão da gente só aguardar mesmo, né? Porque... É. Aí vira jogo de narrativa de quem tem... Aí, não adiante. A gente não está lá para saber, né? O mais próximo que a gente pode ter de fonte é o Textor. E ele acabou de falar a situação pelo lado do Botafogo. Então, não tem como fugir além disso. É esperado. Exatamente. Eu acho que a gente até amanhã, assim... Amanhã vai ser um dia muito importante. Porque amanhã estava marcado para ele vir para o Brasil, né? Exato. Eu acho que hoje, né? Eu acho que, assim, amanhã é dia importante, mas hoje vai... Para chegar amanhã, amigo, hoje vai ter que resolver tudo. Essa coletiva aí vai, pô, pegar fogo, né? Exatamente. Exatamente. E na coletiva... Se o Textor falou que ele quer vir, o cara vai falar que quer vir na coletiva também. Ou não vai? Exatamente. E as perguntas da coletiva, acho que vão ser nesse sentido também, né? Se ele fica, se ele sai. Eu acho que ele pode dar um ponto final nisso, né? Ele pode dar uma resposta também colocando um ponto final nisso, né? Se ele vai sair mesmo, se amanhã ele viaja ao Brasil, ele fala... Meus amigos, estou saindo, estou indo para o Brasil mesmo. Não pode se esquivar nesse momento, né? Agora acho que não tem como mais se esquivar, né? É, não. Aí, se ele se esquiva, até o Textor pode considerar uma traição, né? Tipo assim, ah, então vai pro caralho todo mundo, tchau, né? Tipo, porra... Acabei de falar com o cara. O cara falou de falar pra mim no telefone que estava querendo vir. Aí chega na coletiva e fala que não é bem isso, os clubes vão resolver. Aí o cara falou, pô, eu ficaria maluco. Eu ficaria maluco se fosse o Textor. É isso aí. Então, ó, faltam aí 40 segundos pra acabar a partida. 5 para o Braga, 3 para o Portimonense. Volta o Braga, então, aí, tentando o último ataque, tentando o passe ali pela direita. Recupera o Portimonense, a bola sai pela linha lateral. Estamos aí nos últimos segundos de partida. E o Braga vai chegando aí a uma pontuação de apenas dois pontos atrás do Porto. Se mantém vivo aí, tentando a vaga na Champions League, né? Do ano que vem. Lembrando que lá em Portugal, os três primeiros vão pra Champions, né? Sporting e Benfica estão isolados lá nos dois primeiros lugares, né? Com quase 70 pontos. E o Porto, que perdeu pro Estoril, né? Deu mole, perdeu pro Estoril. E o Braga agora, com o fim do jogo, chega aí, ó. O abraço do Arthur Jorge, ó. Olha lá. Olha o abraço, ó. Esse é um abraço de despedida ou eu tô ficando maluco? Olha isso, ó. Isso é muito de despedida. Tu tá maluco. Ó, tu não vê que é um... Eu tô se abraçando de forma emocionada. É isso, gente. É abraço de despedida, gente. Pô, não tem como. Esse abraço é um abraço, sabe? De, ó... Pô, que é maluco? Quase que eu chorei junto com os caras aqui, pô. Imagina eles lá. Tô quase... Porra. Você tá louco. Vamos ver se vai ter alguma coisa do jogador com o treinador, né? Vamos ver, talvez. Né? Só falta jogar o cara pro alto aí. Aí, porra. É que nem fizeram com um caçapa, lembra? É, de jogar pro alto. Exatamente. O jogador também no seu fluxo. É, o narrador, né? O narrador da... É, a Esporte TV de Portugal vai passar a entrevista, né? A coletiva. Aí é onde? Aí é onde que é isso? Exatamente, cara. E aí? Ih, rapaz. São Paulo aciona o Botafogo na Justiça por dívida de 3 milhões na compra de Tieti. Tieti? Que loucura. Ô, texto, cara. Porra, meu parceiro, vamos resolver as... Fabrício Dias, Portimorense tinha o pior ataque do campeonato. Alguém animado? Fora as chances perdidas. Vai dar muito bom ou muito ruim? Aviso do Corneta de 2023. E aí, Gentili? É isso. Ou vai dar muito bom ou vai dar muito ruim. Ó, ali, ó. Nesse momento, ali, abraço ali do Banza. Olha lá, com o Arthur Jorge. Vamos ver. É, esse abraço aí não teve nada de mais, mas vamos ver se vai ter mais alguma coisa. Aí, ó. Os jogadores estão ali, né? Aplaudindo. Pra torcida. Vamos ver se a gente pega alguma imagem ilegal aí. Não, câmera. Pelo amor de Deus. Não filme o Portimonense agora, não. Volta a filmar o Braga. Pra gente ver. Porra. Ninguém é Portimonense, porra. Aí, ó. Abraçando. Aí, o técnico abraçando. Agora. Aí, ó. Camisa número 22. É, eu tô sentindo um clima um pouco... É, eu também tô sentindo um climinha meio que de despedida, cara. Aí, o homem do jogo foi eleito. O Roger Fernandes foi eleito o homem do jogo. Jogou muito bem, ó. Um gol, duas assistências. Jorge Fernandes, aí eleito o homem da partida. E aí, o replay dos gols, né? O primeiro gol. O gol do Jorge Fernandes, né? Dominou no peito. Na cara do goleiro. Fez um golaço. Morreu. Ananá. Botou a bola pra dormir, né? Jogador de Guiné-Bissau. Foi ele que deu o passo, então, né? Dupla nacionalidade. Português e Guiné-Bissau. Aí, o abraço, né? Na imagem, o abraço do Arthur Jorge com o Roger Fernandes. Aí. No momento do gol, né? Aí. Outro abraço agora. Isso aí. Arthur Jorge. Cara, o clima... Ó. Aí. Todos os jogadores vindo pra lá com o Arthur Jorge. A resposta, assim, é sacanagem. É de despedida. Cara, assim, tá todo o clima de despedida mesmo. Vamos ver. E agora, a gente... Eu confesso. Eu não sei como é que você tá de tempo aí, ô Gentili. Mas eu confesso que eu estaria... Eu tô até procurando aqui ver se... Se eu consigo achar alguma coisa de sinal aqui dessa Esporte TV. Não sei se a gente vai achar. Esporte TV ao vivo, Portugal. Braga. O canal de YouTube do Braga. Aí. Portimonense e Braga passando ao vivo. Mas deixa eu ver aqui se... Se vai passar a coletiva. Parece que tem que... Não sei se tem que assinar alguma coisa. Pelo site tá parecendo tipo uma assinatura, né? Ah, então... Aí... Tentei entrar com o Google aqui, mas acho que vai... É, acho que não vai rolar, não. Não. Aí, agora, acho que vai. Peraí. Acho que eu vou... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tô vendo aqui o canal do YouTube buscar... Por 24... É, eu acho que... Eu acho que tem que comprar mesmo. É tipo um... É tipo um Globoplay lá, né? Esses Esporte TV deles. É tipo um Globoplay lá e... De graça não ia ser, né? Não ia ser. Exatamente. Eu não sei se tá rolando algumas perguntas. Já rolou a coletiva do Roger, né? E agora o Ruiz tá falando. Eu não sei qual foi a pergunta que eles estão fazendo lá. Se eles chegaram a fazer alguma... Alguma pergunta relacionada ao treinador, né? Deixa eu ver aqui. Tentar colocar aqui a entrevista agora. A questão é... Arranjaram o link aqui. Hã? O Esporte TV. A questão é... Será que vai continuar transmitindo após o jogo? Arrumaram o link? O que é? Não, Mara. Vou te falar aqui. Ó. Tipo um amigo, a opção 1 é o Esporte TV. A questão é saber se eles vão conseguir transmitir. É, agora eles vão ouvir o Capitão do Portimonense. Esse link aí, aí não começou aí também, né? Será que o canal do esporte em Clube Braga vai... Não me parece que eles vão transmitir nada, não, para falar a verdade. Entrevistaram dois jogadores e o jornalista não perguntou nada em relação ao treinador também, né? Estranho, um pouco estranho também. Deixa eu ver, eu vou tentar... É, eu vou tentar... Ver aqui, ó. Se o canal do Braga vai... É, eu estava lá no canal do Braga. 24 mil seguidores, é, postagens que não parecem que vão transmitir nada ao vivo, não. Bota no ao vivo deles para ver. É, eu estou tentando achar aqui. Braga... É, SC Braga. SC Braga. SC Braga. Isso, 25 mil inscritos. É. Última transmissão. Ao vivo... É, ao vivo há um ano. Nossa, não passa nem a coletiva. É. Na rádio de lá estão prontos, foi despedido. É, deixa eu ver aqui se eu acho a Esporte TV ao vivo. Portugal. Não, isso já te mandou o link, pô. Isso já te mandou o link. Ah, que é... Isso aí é o fio, fica ao vivo lá. O cara do Tô Timonete falando a ideia agora. Tá, então vamos ver aqui. Ao vivo. Que é o link que tu me mandou aí, né? Futebol Play HD, né? A opção, essa opção aí, tá passando a Esporte TV deles lá ao vivo. Agora, se eles vão ao extremo de a coletiva, e o Piratex vai continuar a transitiva, a gente não sabe, né? É. Ó, saiu agora, né? Vou tentar aqui abaixar um pouquinho aqui, porque tá alto. É. É. Foi pro intervalo aqui, né? Eu tô vendo aqui agora, foi pro intervalo. Nerval, se eles vão seguir depois do intervalo, essas coisas, é que a gente não sabe, né? E aí, vamos aguardar eles voltarem no intervalo, então? É, se eles não forem pra entrevista coletiva, se iniciar um outro programa, aqui, alguma outra coisa, aí não adianta. Aí a gente... Ó, voltou. A jornalista da TV portuguesa. Não perguntar sobre o Arthur Jorge, a gente tem que tomar um tapa na testa. Porra, não é possível pros jogadores do cara, pô. Tinha que perguntar, né? Aí voltamos no intervalo, hein? É. Tá saindo áudio aí, ô Gentili? Não. Eu tô, quer dizer, eu tô ouvindo o meu áudio, acredito. Não tá ouvindo o áudio da Esporte TV? Não. Eu tô ouvindo, mas no meu aqui, não o seu, não. Entendeu? Eu também tô ligado aqui e tô ouvindo. Entendeu? É porque eu tentei colocar... É, porque eu tentei colocar o microfone aqui, perto do som do notebook aqui, pra ver se pegava o som do... do rapaz da Esporte TV, né? Eu posso falar assim. Mas você não ouviu? Ó. Então, é, porque eu tô tentando ver um jeito, talvez, se for passar a coletiva... Para de falar, para de falar. Olha lá, ó. Aí, Arthur Jorge na coletiva. Vamos ver o que ele vai falar. É a pergunta do irmão, vai desacadar. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora. Bora. 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 ами poder. Não. Não. Eu acho que isso aí já é ilícita de ligação. Eu tenho certeza que isso aí já é algo da ligação do John. De provavelmente o John já deve ter falado para ele cara quando disclosure na coletiva você vai ter que falar a verdade tem um acordo e aí o que ele fez? ele foi ponta-feira isso é fato então foi bom a gente ter esperado aqui, a gente ouvir era isso que a gente estava esperando também ouvir o o treinador o que ele ia falar e olha só, eu quero saber se eu consigo colocar aqui pra vocês ouvirem deixa eu colocar na tela aqui do Twitter pra vocês deixa eu colocar na tela do Twitter já que ninguém ouviu aqui eu quero fazer esse papel aqui de fazer vocês ouvirem aqui na live vocês tem que ouvir o que o treinador falou então galera, deixa eu botar aqui na tela porque o meu amigo informa fogo que já fez o download do vídeo e botou lá no Twitter aproveita e contou no tiro vou compartilhar a tela aqui né deixa eu botar aqui, apresentar a tela e aí eu vou colocar lá e vou botar aqui pra vocês ouvirem é pessoal, repórter da Esporte TV de Portugal sucesso onde quer que você esteja agora mandou pra ela sucesso onde quer que você esteja ficou muito claro ficou muito claro que ó, vou compartilhar a tela com vocês me avisem se vocês estiverem ouvindo muito bem, ok? me avisem se vocês estiverem ouvindo vamos embora como que o acordo está fechado não é bem assim de viva voz como é que está o ponto de situação? bem, a situação é muito clara portanto há eu sei que há um acordo entre os clubes portanto houve essa negociação e aquilo que de intenção para poder contar com os meus serviços por parte de Botafogo há um acordo entre os clubes para poderem falar comigo coisa que só faríamos sempre depois deste jogo porque era meu compromisso fazer este jogo e poder hoje aqui estar a tentar ganhar e ganhar mais um jogo nesta altura esse acordo estando assinado entre os clubes será por mim agora analisado para podermos ver uma vez que aquilo que conversamos também me agrada portanto será dizem que o acordo está fechado cá em Portugal dizem que não é bem assim de viva voz como é que está o ponto de situação? bem, a situação é muito clara portanto há eu sei que há um acordo entre os clubes portanto houve essa negociação e aquilo que de intenção para poder contar com os meus serviços por parte de Botafogo há um acordo entre os clubes para poderem falar comigo coisa que só faríamos sempre depois deste jogo porque era meu compromisso fazer este jogo e poder hoje aqui estar a tentar ganhar e ganhar mais um jogo nesta altura esse acordo estando assinado entre os clubes será por mim agora analisado para podermos ver uma vez que aquilo que conversamos também me agrada portanto será dizem que o acordo está fechado então agora é isso a gente tem uma parte da entrevista aqui a galera está falando que tem uma outra também que vai eu vou tentar achar aqui agora para colocar para vocês tem uma que ele continua falando aqui SC Braga News um perfil lá de Portugal mesmo acabou de postar também então eu vou colocar na tela para vocês e aí a gente compartilha aqui vamos ouvir de novo vamos ver se esse aqui esse aqui tem 1 minuto e 58 de vídeo então é a entrevista completa agora atenção SC Braga News vou botar agora na tela para vocês vamos lá aí o SC Braga News conseguiu não postar com áudio para acabar com a gente e essa página não existe então vamos aguardar eles postarem de novo porque o SC Braga News aqui eu acho que deu um mole acho que Durcésio vamos ver se eles postam de novo agora tá compartilhado o SC Braga News acabou de postar aí ficou sem áudio a gente vai botar aqui tem 1 minuto e 58 de de vídeo né e essa deve ser a entrevista completa porque eles colocaram aqui e tá sem áudio que Durcésio que vocês estão falando cara então assim que eles repostarem aqui o SC Braga News de verdade a galera Durcésio tá então deixa eu procurar aqui o Durcésio calma aí a galera tá falando Durcésio a gente ouve o que a galera tá falando Durcésio aponta isso não esse não tem nada Durcésio é Durcésio 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 isso é sério mesmo tô achando é vocês estão a galera tá zoando não é possível ah tá é Alvifogudo é Alvifogudo Durcésio é o nome o arroba é Alvifogudo Alvifogudo então vambora será que ele postou tudo então né Durcésio nossa ah ele postou também ele postou também 51 segundos 51 segundos vamos colocar será que é o mesmo não sei bota aí deixa eu ver ah tá então fui até o final é olha só vambora vambora depois a gente bota do SC Braga mas esse aqui tem algumas informações a mais vamos lá que eu vou colocar agora na tela pra vocês na tela pra vocês Alvifogudo na tela aqui a gente coloca agora informações contraditórias no dia de hoje no Brasil dizem que o acordo está fechado cá em Portugal dizem que não é bem assim viva voz como é que está o ponto de situação bem a situação é muito clara portanto há eu sei que há um acordo entre os clubes portanto houve essa negociação e aquilo que é de intenção para poder contar com os meus serviços por parte do Botafogo há um acordo entre os clubes para poderem falar comigo coisa que só faríamos sempre depois deste jogo porque era o meu compromisso fazer este jogo e poder hoje aqui estar a tentar ganhar e ganhar mais um jogo nesta altura esse acordo de estar no assinado entre os clubes será por mim agora analisado para podermos ver uma vez que aquilo que conversamos também me agrada portanto será muito provável que hoje tenha feito aqui o meu último jogo para o Botafogo opa próximo isso não é isso ele fala que ele vai analisar agora mas que foi uma proposta que ele gostou muito já tem já um acordo entre os clubes assinado então já vai contra o que o Braga disse que não tem nada assinado que tem cláusula que não sei o que já vai contra e ele termina falando que muito provavelmente esse foi o último jogo dele pelo Braga então gente não tem mais o que dizer né acho que é primeiro assim fica muito claro que ele está junto com o texto o fechamento foi ponta sim quer dizer mas ele tem história no Braga então de repente ele pode não comprar a versão do texto para não ficar mal com a torcida comprou foi dentro foi dentro do Braga foi dentro do Braga eu sei que há um acordo entre os dois comprou a versão inteira do texto então assim nesse sentido zero reclamação dele o cara foi ponta firme com o texto e agora está deixando claro aí assim que o SC Braga postar também eu vou tentar acho que eles vão repostar acho que eles vão postar mais não porque eles são mídia do lado de Portugal e aí eu acho que às vezes a mídia de Portugal não passa aqui tem negócio de geobloque fora de Portugal não funciona então a gente consegue ver esses vídeos aí porque os caras gravaram da tela eles fizeram o download e publicaram mas enfim acho que é isso mas ficou claro acho que ficou claro agora o Informa Fogo acho que postou o outro detalhe da entrevista é o Informa Fogo postou mesmo uma parte cortada né então mas é isso o Durcréusio aí né o Durcésio Alve Fogudo conseguiu pegar e postar essa parte inteira né da entrevista então foi muito bem e o DEP parece que postou né a galera está falando aqui o DEP postou o DEP postou então deixa eu ver aqui o que o DEP postou e aí se o DEP postou lá no no Twitter a gente vai também lá aí um minuto e um né vamos postar aqui então vamos botar o DEP aqui na nossa tela aqui para a gente ver se a gente consegue pegar mais algumas palavras aqui do Arthur Jorge hoje do Brasil Arthur é inevitável falarmos sobre isto até porque nos últimos dias tem sido muito falado o Arthur na televisão a este jogo disse que no final falávamos o que é que tem a dizer sobre o seu futuro próximo informações contraditórias no dia de hoje do Brasil dizem que o acordo está fechado em Portugal dizem que não é bem assim de viva voz como é que está o ponto de situação bem a situação é muito grave portanto há eu sei que há um acordo entre os clubes portanto houve essa negociação e aquilo que a minha intenção dá para poder contar com os meus serviços por parte do Botafogo há um acordo dentro dos clubes para poderem falar comigo coisa que só faríamos sempre depois deste jogo porque é o meu compromisso fazer este jogo e poder hoje aqui estar a tentar ganhar e ganhar mais um jogo nesta altura esse acordo estar relacionado entre os clubes será por mim agora analisado para podermos ver uma vez que aquilo que conversamos também me agrada portanto o Strato é muito bom hoje tenho feito aqui é isso então foi exatamente ali o que o outro também postou o Durcésio o Alvifogudo Durcrézio é Durcrézio foi isso gente a gente aguarda então a chegada do provavelmente amanhã agora provavelmente ali depois que ele for ele sair de lá do estádio hoje ainda ele deve assinar tudo apesar que ele falou que já tinha assinado ali o acordo só que ele diz ali que vai analisar e tudo mais que as coisas seriam depois do jogo a gente sabe que isso tudo não é muito bem a verdade porque o John acabou entregando que ligou para ele antes do jogo então não faria sentido o John ligar para ele antes do jogo se não tivesse nada rolando antes claro que teve situações rolando antes e aí ele vai ele foi politicamente correto ali em falar que só vai analisar depois do jogo não sei o que mas o fato é é que ele terminou dizendo que agradou a ele bastante também a proposta e que muito provavelmente essa foi a despedida dele o último jogo dele pelo Braga quando a pessoa fala assim meu amigo não tem muito o que dizer mais na gente ele porque mesmo que o Braga queira dificultar agora vai chegar lá o Arthur lá falando meu amigo eu quero ir pelo amor de Deus daqui a dois meses você é mas aí aquela questão aquela questão da multa recisória a multa recisória são 10 milhões de euros ah mas está assinado o acordo para 3 milhões beleza isso está dizendo o texto o Braga diz que não tem que estar salvaguardado que possibilidade não ter o Arthur sabe que tem um contrato tem um acordo entre os clubes que foi dado o acordo verbal pelo menos foi dado agora foi assinado ou não foi aí é aquela questão que vamos ver eu acho que assinado agora não é nem mais o problema foi o Braga ter falado de cláusula que deixava ele salvaguardado né talvez ali ativar uma cláusula que ia anular tudo talvez não sei é então aí é que o cláusula o Braga talvez não tem o que fazer mas que tem está tudo certo e o técnico está junto com o técnico tem uma pergunta aqui de um superchat que foi estava no meio da partida aqui do Botafogado que eu fiquei de ler depois do jogo né ele perguntou para vocês quais jogadores não souberam aproveitar a pré-temporada do estadual no elenco e que pode ser emprestado para ganhar experiência na opinião dele ele acha que o Matheus Nascimento o Hernandes o Breno e o Urso e para você Gentili é difícil hein é confesso que eu estava o Gabriel estava aqui qual foi a pergunta desculpa jogadores que não aproveitaram o estadual para se destacar e que merecem ser emprestados agora nesse momento da temporada para ser aproveitado no Botafogo acho que só o Breno e o Jarlene o resto pode pegar o Dia Vernandes Emerson Urso acho que todos esses jogadores não tem espaço o resto o Breno e Arlen pode ficar o resto não o Cauê já está no elenco já nem ponto mais para mim nem foi testado na passagem não é Cauê Cauê já Cauê em muitos momentos foi até titular com o Fábio Matias é e é isso a galera está falando que o posto do Braga que eu que eu dei estava no mudo mas eles apagaram o posto eu acho que eles apagaram o posto é eu acho que é o negócio de João eu posto é exatamente então assim se eles postarem de novo aqui eu até posto mas acho difícil né o agora o SC Braga Central que é o perfil brasileiro né é ele postou o mesmo vídeo que a gente já botou agora tem uma notícia no fogonete aqui agora sobre o que o John falou aqui na live que é importante de falar né o Palmeiras prepara ação civil e criminal contra o John Textor após novas falas sobre manipulação de resultados falas essas que foram ditas aqui nessa live aqui então provavelmente agora a gente vai ter mais um capítulo dessa história com o Palmeiras aí preparando um processo aí para cima do John né foi o que a gente falou né o gente era esperado né tá acusando se o Palmeiras também não tem às vezes o Palmeiras não tem culpa às vezes pode ser alguém terceiro que fez enfim aí tem que investigar é isso né a gente não sabe quem é o culpado da história ninguém tá falando que o culpado é o Palmeiras a gente tá falando que o Palmeiras foi beneficiado ninguém tá botando culpa no Palmeiras já foi o Palmeiras que fez ninguém falou isso então enfim tem que esperar para ver vamos ver o que que esses rapazes aí vão arrumar né tomara que tudo fique provado né ah e agora aqui o Sport TV né que eu tava querendo achar é isso a própria Sport TV ter postado aí né o a entrevista e eles postaram agora mas aí eles postaram 40 segundos só eu acho que foi o que a gente já ouviu aqui é já é a mesma coisa acho que assim a matéria do Fogonete a matéria do Fogonete tem no ar dizendo isso aí e depois além do que a gente já escutou a única coisa que ele fala é agradecendo o Braga pelo trajetório que teve lá e tal já fala nesse sentido e é isso não tem mais acho que muita coisa sobre essa história é isso gente quero agradecer a todos vocês Gentili que live a gente essa live aqui quase não aconteceu hoje é histórica a gente quase quase essa live não aconteceu hoje mas aí a gente decidiu fazer e com surpresas John Tex torna live 5x2 pro Braga entregamos aí a entrevista ao vivo a coletiva ao vivo do novo treinador do Botafogo confirmando que hoje deve ter sido o último jogo dele lá no Braga confirmando o acordo entre os clubes então do início ao fim formação assim muito legal obrigado aí pela participação e tamo junto valeu hoje foi foi 5x3 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 mas pô uma live que aconteceu de tudo bacana bacana falamos com o Tex trocamos a ideia com ele ele falou tudo tudo que ele falou foi confirmado pelo técnico agora no pós-jogo tudo que tinha pra acontecer aconteceu agora vamos ver que as coisas vão desenvolver mas cenas para os próximos capítulos daqui a pouco a gente vai sabendo aproveitar só logo mais 8 horas tem live de novo lá no Fogonete hoje eu vou ficar o dia inteiro aqui no ar rapaz de duas até agora tomo direto pai teve jeito gentile tá pra cima e live 8 horas lá no Fogonete galera então obrigado pela participação de todos vamos ver aí a próxima live que a gente faz e quem sabe a gente não comece a fazer umas transmissõezinhas já que a galera gostou sei que a Botafogo TV tá fazendo um trabalho espetacular agora mas assim a gente vai tocando os nossos trabalhos por aqui também sem querer prejudicar ninguém tá um trabalho muito legal lá na Botafogo TV acompanha a Botafogo TV também o canal oficial do clube mas aqui na medida do possível a gente vai tentando entregar o que o público quer também beleza? um abraço gente gentile um abraço gente até a próxima valeu tchau tchau tchau